Obrigado. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e debater as propostas do governo do Estado para a gestão das unidades hospitalares da FEMIG, em especial, a intenção de transferir o gerenciamento para organizações sociais. A presidência informa recebendo as seguintes correspondências. O filho do senhor Denizar Viana Araújo, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos e Estratégia em Saúde do Ministério da Saúde, prestando informações relativas ao requerimento 1.255 de 2019. O filho do senhor Arnóbio Joaquim de Souza, presidente da Câmara Municipal de Mar de Espanha, prestando informações relativas ao requerimento 1.579 de 2019. O filho da Câmara Municipal de Bambuí, prestando informações relativas ao requerimento 1.579 de 2019. O filho do senhor Rubens Júnior, da Câmara Municipal de Perdigão, prestando informações relativas ao requerimento 1.579 de 2019. O filho do senhor Luciano Amaral de Souza, presidente da Câmara Municipal de Carangola, prestando informações relativas ao requerimento 1.579 de 2019. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 4.880 de 2017, que institui a política estadual de atenção à gestante puérpera e crianças em situação de vulnerabilidade, riscos sociais e pessoal. Da deputada Marília Campos, nós somos o relator do projeto e passaremos a fazer a leitura do relatório. De autoria da deputada Marília Campos, o projeto de lei 4.880 de 2017, institui a política estadual de atenção à gestante puérpera e crianças em situação de vulnerabilidade e riscos sociais e pessoal. A proposição foi inicialmente distribuída às comissões de Constituição, Justiça, Saúde e do trabalho da Previdência e da Assistência Social, por meio do requerimento do número 455 de 2019, aprovada em plenário, em 14 de 5 de 2019. Eu vou me abster de ler toda a fundamentação do relatório e a conclusão é que, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 4.880 de 2017, no primeiro turno, com as emendas número 1, de números 1 a 3, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. em votação, em discussão, o parecer. Em votação, os deputados que aprovam e permanecem como 50, aprovado. Projeto de lei 5.455, primeiro turno, do doutor Wilson Batista, que autoriza o Poder Executivo Habilitar, no Estado, centros especializados em diagnósticos de neoplasias malignas da outras providências. Também nós somos o relator deste projeto e, após análise apurada, nós opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.455, 2018, no primeiro turno, a fórmula substitutiva número 2, a seguir apresentada e distribuída aos membros da Comissão de Saúde. Em discussão, o parecer, com a palavra o deputado doutor Wilson. Presidente, eu gostaria aqui até de aproveitar a oportunidade, nós estamos aqui hoje com o nosso amigo Carlos Eduardo, que é o secretário de Saúde do Estado, para poder explicar um pouco sobre a importância desse projeto de criar alguns centros estratégicos dentro do Estado para poder realizar o diagnóstico do câncer. Porque hoje nós convivemos com inúmeros pacientes com suspeitas fortíssimas de câncer e que não encontram um local adequado para fazer uma biópsia, para confirmar o diagnóstico e ele poder iniciar um tratamento precocemente. Então, nós temos assistido muitos pacientes convivendo com a doença, a doença se agravando, a doença, às vezes, saindo de uma proposta que pudesse ser curativa, para propostas, às vezes, paliativas, por causa dessa demora no diagnóstico hoje do câncer. A gente vê inúmeros pacientes, eu estou agora aqui recentemente, estava até falando com o Carlos Eduardo, o paciente está internado lá na cidade de Mercês, com sangramento de vias urinárias importantíssimo, já com o ultrassom mostrando que tem uma lesão tumoral na bexiga e não consegue fazer a biópsia. E ele também não consegue ser transferido para o centro de alta complexidade de oncologia, de um hospital especializado em oncologia, porque ele não tem a biópsia. Então, toda vez que encaminha ele para um hospital oncológico, eles pedem a biópsia. E o paciente não tem, o paciente não vai conseguir fazer essa biópsia, porque lá em Mercês, seguramente, não tem nenhum equipamento, não tem um profissional especializado para garantir a ele essa biópsia. E a gente vê isso também nos tumores de mama. Frequentemente, o paciente está lá com um tumor palpável na mama, precisa fazer uma biópsia, não consegue centro nenhum, local nenhum para fazer a biópsia. E aí ele não pode ser encaminhado para um hospital de oncologia. Porque o que o SUS paga hoje por uma biópsia de mama é R$ 70,00. Só a agulha da biópsia custa R$ 110,00. E ainda tem que ser acompanhado de ultrassom, acompanhado da anatomia patológica, dos materiais que é utilizado na biópsia. Então, não tem condições hoje. Então, os pacientes estão convivendo com a doença, as doenças estão se agravando. E o que vai ocorrer? Esse paciente vai perder a possibilidade de cura e o Estado vai gastar muito mais. Hoje, os estudos demonstram isso. Brasil afora, mundo afora. Um câncer de mama inicial, para você curar o paciente, custa cerca de R$ 5.000. Se essa doença alcança a axila, que ela muda de estadiamento, que ela torna uma doença um pouco mais avançada, o paciente já não tem mais chance de cura e o Estado gasta, no mínimo, R$ 200 mil para tratar o paciente paliativamente. Então, isso é uma frequência, hoje, absurda que está ocorrendo dentro do Estado de Minas Gerais. E o Estado tem que ser parceiro em poder habilitar, credenciar, em alguns pontos estratégicos, hospitais já regionais, hospitais maiores, que têm essa condição de habilitar ali um profissional da saúde, garantir a ele um valor adequado, para que eles possam fazer todos esses diagnósticos dos tumores e encaminhar oportunamente para um tratamento curativo. Então, eu acho que esse é o projeto que a gente tem aqui, é um projeto que eu já tenho a pretensão de, era para ter aprovado há anos atrás, porque a gente sabe do resultado que isso vai dar, não só para os pacientes, mas também em termos de economia para o Estado. Em votação, o projeto de lei do deputado doutor Wilson, os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei nº 729, de 2018, em primeiro turno, que altera a lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado. Também do deputado doutor Wilson, nós somos o relator do projeto, e já partimos logo para as nossas conclusões a respeito do relatório, que foi divulgado. E, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 729, de 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto? Para discutir, deputado. A palavra do deputado doutor Wilson. Esse também é um projeto que eu acho de extrema importância. Esse projeto, na verdade, ele quer aqui trazer mais transparência nos gastos da saúde pública em Minas Gerais. Nós sabemos aí que muitos hospitais e inúmeras instituições de saúde, elas sempre, às vezes, recusam atendimento adequadamente para os pacientes, em virtude de falta de recurso financeiro. E aí, a gente vê as instituições indo aos meios de comunicação e dizendo, olha, o hospital não vai atender mais esse tipo de doença, o hospital não está atendendo adequadamente porque tem recursos a receber do município, tem recursos a receber do Estado, tem recursos para receber do governo federal. Então, o atendimento está precário por questões de falta de financiamento. Agora, nós também nunca vimos, nem os pacientes, nem os médicos sabem quando os hospitais recebem esses recursos, como eles são aplicados. Então, eu vejo aí hospitais que recebem recursos importantíssimos do SUS e aí a gente não vê eles indo aos meios de comunicações e trazendo essa transparência para a população. Olha, nós estamos recebendo aqui 5 milhões esse mês, nesse semestre nós recebemos aqui 10 milhões, então nós vamos melhorar o atendimento das pessoas. Então, é uma verdadeira caixa preta, espalhada em Minas Gerais e instituições de saúde, que às vezes recebem recursos do município, do Estado e do Governo Federal e continuam prestando serviços de má qualidade à população. Então, a nossa busca com esse projeto é uma transparência, que cada instituição seja responsável e deixar disponibilizado na porta do hospital os recursos públicos que estão recebendo, para que a sociedade tenha conhecimento daquele montante de recursos que está chegando àquela instituição e aí cobrar melhor qualidade de atendimento. Porque o que a gente vê no dia a dia é as instituições dizendo que estão atendendo mal os pacientes por falta de recurso, mas nós nunca vimos as instituições quando recebem recursos volumosos e importantíssimos públicos, deixar ali transparente para a sociedade. Olha, estamos aqui acabando de receber uma emenda de 5 milhões, de 10 milhões e nós vamos fazer esse investimento em equipamentos e melhoria de atendimento para os pacientes. Então, eu acho que nós temos também que cobrar uma gestão de qualidade, de transparência e que melhore os resultados dos pacientes. Porque hoje o que a gente vê é um sucateamento e as instituições cada vez mais prestando atendimentos de qualidade ruim e dizendo que não estão recebendo financiamento. Então, eu acho que temos que ter também cobrar gestão e, assim, cobrar também aumento de investimentos. E essa foi a intenção do projeto, deputado. Muito bem, eu quero parabenizar o deputado doutor Wilson pela apresentação destes dois projetos, especialmente este último projeto que nós tivemos a honra de poder relatá-lo. é um projeto que, verdadeiramente, mostra a transparência que acontece na saúde pública do nosso Estado. É muito dinheiro que entra e muita reclamação por parte de alguns hospitais dizendo que não tem condição de melhorar o serviço, que não tem condição de atender ninguém, que não pode comprar medicamento, que não pode operar equipamentos e sempre procurando mais recursos. E a população não sabe que esse hospital é mantido com dinheiro público, dinheiro de vocês, dinheiro dos brasileiros. E esse projeto vai trazer, na verdade, um choque de transparência para que a gente possa, quando falo todos nós, possamos saber o que realmente está acontecendo na saúde pública do nosso país. Hospitais que recebem muito dinheiro público e, muitas vezes, usam aqueles hospitais para fazer cirurgias particulares, internamentos particulares, e a hora que o paciente do SUS chega não tem vaga para ele. Então, é isso que é muito importante, por isso é importante esse projeto, e nós vamos fazer o possível, doutor Wilson, para poder votá-lo em segundo turno e levá-lo diretamente ao plenário e torná-lo lei ainda esse ano para vigorar a partir do ano que vem. Parabéns. Uma salva de palmas aí para o doutor Wilson, é muito importante. Em votação, o projeto, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Na segunda fase, vamos passar agora rapidamente à discussão e à votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 2.449 do deputado Gustavo Mitri, requer seja formulada uma manifestação de pesar pelo falecimento do doutor Hermes Pardini, fundador do Instituto Hermes Pardini S.A., um dos maiores grupos de medicina diagnóstica do país. Em votação, o requerimento dos deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2.479 do deputado Noraldino Júnior, requer seja formulado voto de congratulações com o senhor Laí Ribeiro, pelo brilhante trabalho desenvolvido como médico, cardiologista e nutrólogo. Em votação, o requerimento dos deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2.508-2019, em turno único, requer seja formulado voto de congratulações com a Associação Nacional de Ministério Público de Defesa da Saúde, que é a Ampasa, pela comemoração de seus 15 anos de história na defesa da saúde. O deputado Dalmo Ribeiro, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Terceira fase, recebimento de discussão e votação de proposições da comissão. Nós temos que cumprir essa parte protocolar da reunião, um pouquinho mais de paciência para a nossa audiência. Requerimento de comissão da deputada Marília Campos. A deputada que subscreve e requer de vossa excelência, nos termos do artigo 122 do regime interno, seja realizado debate público sobre os desafios atuais na execução da política de saúde mental no Estado. Em votação, requerimento da deputada Marília Campos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Do deputado Mauro Tramonte. O deputado que subscreve e quer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde, pedido de providências para que disponibilize com urgência os medicamentos para tratamento da fibrose cística, haja visto decisão judicial transitada em julgado que ampara os portadores da referida doença com o fornecimento desses medicamentos pelo Estado. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, como se encontram, aprovado. Da deputada Beatriz Sirqueira, solicitando que seja... solicitando o pedido de providências para regularização imediata da liberação dos recursos destinados ao tratamento, transporte, consulta e medicamentos da criança Sofia Silva Marques, de 4 anos, moradora do município de Barra Longa e atingida pelo crime da Vale, Samarco, tendo em vista que vários exames comprovam a contaminação da criança que apresentou índice elevado de metais pesados no sangue. E, ainda assim, a Fundação se negou a arcar com esses custos de tratamento no dia 29 de julho. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Do deputado Bruno Engler, o deputado que subscreve, solicita que seja formulado o voto de congratulações com os senhores Paulo Guedes, ministro da Economia, Luiz Henrique Mandela, ministro da Saúde, e o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da República, pela redução das tarifas de importação... Posso continuar? Obrigado. Pela redução das tarifas de importação de medicamentos para tratamento do câncer e da AIDS. Em votação, requerimento dos deputados que aprovam e manêçam como se encontram, aprovado. Do deputado Mauro Tramonte, solicitando que seja realizada audiência pública para debater sobre os critérios de distribuição de incentivo financeiro no âmbito da assistência farmacêutica do programa Farmácia de Minas. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Também nós temos um requerimento do deputado Charles Santos, está aqui presente. Ele seria recebido hoje para votar na próxima reunião, mas o presidente defere o pedido para poder ser votado hoje ainda. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, no termo do artigo 1002 de meta interno, seja realizada audiência pública para debater a prevenção ao suicídio, à depressão e à automutilação e lançar a frente parlamentar de prevenção ao suicídio, a depressão e automutilação. Em votação, o requerimento. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, com a palavra o deputado Charles. Senhor presidente Carlos Pimenta, bom dia a todos, a todas. Esse é um tema, é uma pauta que precisamos olhar e tratar com muita atenção, com muito carinho, porque nós temos visto, doutor Wilson, a crescente dos casos de automutilação entre jovens, em especial, e os problemas aí, as notícias que temos visto e ouvido sobre suicídio e sobre a depressão. O mês de setembro, ele é conhecido, inclusive, como o mês de combate ao suicídio. E o que acontece? Nós não podemos, enquanto cidadãos ou enquanto parlamentares, ficarmos sentados assistindo essa tragédia na nossa sociedade. entre os jovens, entre os militares, enfim. Por isso que fomos tocados aqui com muita responsabilidade, com muita seriedade, o deputado professor Clayton, nosso companheiro também, que estará à frente desta frente parlamentar, a deputada Celise Laviola, e, obviamente, com o apoio aqui da Comissão de Saúde. E eu quero, desde já, abrir aqui o convite, estaremos fazendo a divulgação da data e do horário dessa audiência pública. Estão convidados todos quantos interessados estiverem no tema, no assunto. Vamos trazer aqui especialistas na área. E o objetivo será mostrar não somente os causadores, não somente mostrar os fatores provocantes desses problemas, mas nós queremos encontrar também uma saída, uma solução. Queremos mostrar isso, inclusive com depoimentos de pessoas que venceram, que superaram aquele momento difícil de depressão, aquele pensamento de suicídio, e hoje estão bem, estão recuperados. Então, deixo desde já aqui o convite, como deixo também aqui o agradecimento ao presidente da comissão. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Charles. Também registramos que o professor Cleito, aqui ao nosso lado, ele também é coautor desse requerimento, bem como a deputada Celise Laviola, e, obviamente, estarão colhendo assinaturas para compor essa frente parlamentar. Em votação, requerimentos, os deputados que aprovam e permaneçam como cinco anos, aprovado. Para receber os requerimentos, serão votados na próxima quarta-feira do deputado doutor Wilson Batista, solicitando que seja encaminhado ao secretário de Estado da Saúde, doutor Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, pedir de providências para que a gerência regional de saúde de UBAR seja elevada à categoria de superintendência regional de saúde. Do doutor Wilson, também solicitando que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde, doutor Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, pedir de providências para que a gerência regional de saúde... É mesmo o requerimento? Ok. Deputado Dalmo Ribeiro, seja agendada a reunião dessa comissão para a entrega do voto de congratulação à Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde. Requerimento também do... doutor Paulo, do Douglas Melo e do doutor Wilson, e também assinado por mim, pedindo de providências para disponibilizar aos usuários do SUS ferramenta que possa acompanhar os processos de compra e distribuição de medicamentos com a finalidade de possibilitar o controle social desses processos. Douglas Melo, que seja... solicitando que seja encaminhado ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais as notas taquigráficas da 15ª reunião ordinária dessa comissão. Do deputado Douglas Melo, que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde, pedir de informação sobre o número de pacientes acometidos por alguma doença... por algum tipo de doença rara no Estado e quantos desses pacientes têm acesso regular aos medicamentos necessários ao tratamento das doenças. Do deputado Douglas Melo, pedido de informações sobre os valores disponibilizados mensalmente para o cumprimento das demandas judiciais que versam sobre medicamentos e qual seria o valor gasto caso os medicamentos estivessem disponíveis disponíveis regularmente aos pacientes. E do deputado Douglas Melo, seja realizada visita ao secretário de Estado de Saúde do município, aqui em Belo Horizonte, para, em conjunto com representantes do Ministério Público do Estado e do Tribunal de Injustiça do Estado de Minas Gerais, buscar soluções para a falta de medicamentos no Estado e para o excesso de demandas judiciais na área da saúde. Muito bem, agora nós vamos passar à nossa audiência pública. Antes, eu quero agradecer a presença de cada uma das senhoras, de cada um dos senhores, que lotam esse auditório, uma importante audiência, com a presença de dois secretários aqui presentes. Eu gostaria muito que a nossa audiência possa transcorrer em um clima bastante transparente, bastante participativo. Nós estamos ao vivo para todo o Estado de Minas Gerais, todas as cidades que têm acesso à TV a cabo, elas estão já pegando a TV, a TV legislativa, a TV da Assembleia, e alguns municípios estão à TV da televisão aberta também, já podem acessar a Assembleia Legislativa de Minas. Nós vamos fazer a composição da mesa. Conosco aqui o doutor Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, que é o nosso secretário de Estado da Saúde. Muito obrigado, secretário. A segunda vez que o senhor vem em pouco mais, em pouco menos, em menos de um mês a essa comissão. Nós temos também a presença honrosa do secretário de Estado de Planejamento e Gestão, doutor Otto Alexandre Levi Reis, aqui presente. Registramos e convidamos para tomar assento à mesa a senhora Neuza Pereira de Freitas, diretora do Sindicato Um dos Trabalhadores de Saúde de Minas Gerais, representando Gilberto Leão Fragoso, diretor administrativo do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais, da senhora Silvana Teutônio Simão, diretora do Hospital Infantil João Paulo II. Está presente? Eu gostaria de convidá-la para a mesa também. A nossa audiência está tão boa aqui, com muita presença, que nós temos ali outro tanto de pessoas lá fora que estarão assistindo ao vivo, pelo telão, a nossa audiência na parte da manhã. o senhor Fábio Baqueretti Vitor, presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Por gentileza, Fábio. O senhor Carlos Augusto dos Passos Martins, presidente da Associação Sindical dos Trabalhadores de Hospitais de Minas Gerais. A senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária adjunta da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, e o companheiro e amigo Ederson Alves da Silva, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde. Várias outras pessoas. Nós convidamos também para tomar assento à mesa o senhor Cristiano Túlio Mancial Buquerque, diretor de mobilização do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais e endocrinologistas pediátricos dos hospitais infantis, João Paulo II e São Camilo. Nós havíamos convidado o diretor do Hospital João XXIII, Vitor de Oliveira Flecha, parece que ele não está presente, mas apenas para dizer que foi feito o convite oficial, o senhor Fabrício Sampaio Dias, diretor do Hospital Maria Amélia Lins, o senhor Marcos Aurélio Fonseca, diretor do Hospital Cristiano Machado, a senhora Samar, é senhora ou Samar? Mussi Dib, diretor, deve ser senhor, diretor do Hospital Júlia Kubitschek, Daniel Ortiz Mioto, diretor do Hospital Regional João Penido, Wender Lopes da Silva, diretor do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, e de Roberto Rodrigues Corrêa, diretor da Casa de Saúde Santa Fé, Três Corações. Essa aqui foi a lista oficial, mas as pessoas que aqui estão sintam-se também convidadas e participantes. No final dos debates que nós vamos realizar, nós estaremos abrindo também para a participação popular. A princípio, nós vamos abrir dez inscrições, se for preciso, a gente prorroga mais. E vamos lá, fazer a nossa audiência, é um tema muito importante. Eu quero registrar também a presença aqui, no momento, da Beatriz, da deputada Beatriz Serqueira, do professor Wendel, aqui presente. O doutor Wilson está aqui. Eu vou falar já, já. do professor Cleito, nosso deputado, autor do requerimento também. O doutor Eli, decano dessa casa, médico, pessoa que a gente tem muito respeito, muito grande, também aqui presente. Enfim, vamos lá, ao nosso debate. Nós não temos tempo para acabar. A reunião, ela vai prorrogar o tempo que for necessário. Pela importância do assunto. Eu sou um dos dos coautores desse requerimento. Eu vou passar daqui a pouco a palavra para o professor Cleito. Mas a impressão que eu tenho é que chegou o momento do debate da rede feminina. Eu acho que nós não podemos adiar mais os debates, adiar mais as informações. Assembleia é a casa da transparência, a casa da população. Aqui se discute verdadeiramente os temas importantes, as ações importantes, tanto do governo, do poder executivo, quanto do próprio poder legislativo. eu tenho visitado, eu já visitei a maioria das unidades da rede FEMIG aqui em Belo Horizonte. Estive no Hospital João XXIII, no João Paulo. No ano passado, nós fomos autor de uma emenda coletiva da Comissão de Saúde, mesmo com toda a dificuldade que tivemos, de ter acesso aos recursos para a área de saúde do ex-governador, mas mesmo com toda essa dificuldade, nós conseguimos emplacar uma emenda importante, custeio para o João XXIII, para o João Paulo, e tenho visitado essas unidades. A impressão que eu tenho como cidadão, como médico, é que realmente é necessário que se faça, que se tome providências urgentes com relação à rede FEMIG. Da forma que está, não tem jeito de continuar. São hospitais envelhecidos, muitos com mais de 60 anos, na década de 60, hospitais que precisam de intervenções nas suas estruturas físicas, hospitais que precisam de uma renovação de funcionários. Há muito tempo que não se tem um concurso que possa abranger todos esses hospitais. Muitos aposentam, muitos funcionários aposentam, não há reposição desses funcionários aposentados. E são hospitais emblemáticos, importantes, hospitais que já fazem parte da história médica de Minas Gerais, um hospital que é responsável por atendimento de mais de 25% dos pacientes do SUS, aqui na cidade, na região metropolitana. Então, é uma rede extremamente importante. Uma rede que produz muito. Mas um dos pontos que sempre me chama a atenção, e eu posso estar errado, eu queria ser corrigido, é que toda a produção da rede FEMIG vai para o Caixa Único do Estado. E, ao ir para o Caixa Único do Estado, às vezes, falta um recurso no momento e na hora que precisa ser feito. É um processo demorado, um processo burocrático, e isso aí tem que ter um fim, não tem jeito. Não adianta mais a gente querer que os hospitais possam render como um hospital de uma rede, um ponto de vista em particular, porque falta tudo, falta estrutura, falta recurso para financiamento, recurso para investimentos, e é necessário que a gente tenha que fazer alguma coisa. Senão, nós vamos ver, não quero ser nenhum vidente, nós vamos ver o fechamento gradativo de todos eles. Saúde não tem preço, mas tem um custo, é muito alto. Nenhum fornecedor fornece para um hospital, seja ele particular, filantrópico, público, se não houver o pagamento do que é fornecido, seja medicamento, seja equipamentos. No João XXIII, há dois anos atrás, estava faltando óleo diesel para poder tocar as caldeiras esquentar a água para o pessoal tomar banho, para os pacientes tomarem banho, estava faltando insumos elementares como fraldas geriátricas, quebrava um equipamento no João XXIII, ele ia para um depósito, e às vezes uma pecinha que custava 100 reais, 200 reais, tinha que passar por um processo burocrático enorme até que fosse liberado, até que estivesse sido liberado os recursos. Então, é uma rede que, da forma em que está, a gente bate palma, fica feliz pela sua história tão linda, tão importante, mas fica triste com o que nós estamos observando. Então, nós vamos aqui ensejar uma discussão, eu gostaria muito de que a gente pudesse ser bastante objetivos, nós não estamos aqui colocando ninguém contra ninguém, aqui não é nenhuma disputa política, aqui não é nenhuma disputa ideológica, mesmo porque governos passados, seja eles, do PT, do PSDB, todos eles contribuíram para deixar essa rede FEMIG da forma em que está. E é bom, e é necessário que a gente ponha efetivamente o dedo na ferida e possamos sair daqui pelo menos com as informações importantes e necessárias. Está certo? Eu passo, neste momento, a palavra ao deputado professor Cleito, que é o autor deste requerimento. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, deputado doutor Carlos Pimenta, a qual cumprimento os demais deputados aqui presentes, doutor Carlos Eduardo Amaral, nosso secretário de Estado de Saúde, ao Otto Levi, nosso secretário de Planejamento, a quem publicamente eu gostaria de agradecer pela postura republicana de estar aqui nesta manhã, porque eu quero contar para vocês como se deu o processo de convocação dessa audiência, que é importante que a gente saiba. Mas, antes também, fazer outros cumprimentos aqui daqueles que estão na mesa, em nome de todos que aqui se encontram, eu quero cumprimentar a pessoa do Carlinhos, nosso Carlos Augusto dos Passos Martins, que é o presidente da Steng, que algumas vezes eu estive junto e uma aula sobre a história da FEMIG com o Carlinhos, grande conhecedor de toda a rede. A todos os servidores, representantes, sindicatos, o Sinti Saúde aqui presente, também todos aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Eu sou do interior de Minas Gerais, da cidade de Varginha, e, do lado de Varginha, nós temos uma unidade histórica da FEMIG, a antiga colônia Santa Fé, que foi de onde partiu essa angústia, essa ansiedade, esse medo pelo qual passa o servidor da FEMIG nesses últimos tempos, dizendo da possibilidade da transferência da fundação para as OS, são as chamadas organizações sociais. quando isso, então, chegou ao meu conhecimento, chegou ao gabinete, e sabendo também de toda a história que a FEMIG carrega, de vários hospitais que estão sobre a sua gestão, como bem frisou e bem disse o doutor Carlos Pimenta, nós, então, convocamos essa audiência pública, solicitei à Comissão de Saúde que esse debate fosse feito. No dia da Assembleia Fiscaliza, com a presença aqui do nosso secretário de Planejamento, sabedor, então, dessa possibilidade, eu fiz um pedido a ele, pedi que, antes de qualquer ação, antes de qualquer movimento, antes de qualquer decisão do governo, que nós ouvíssemos aqueles que seriam os mais impactados na possibilidade de uma transferência de gestão, que são exatamente aqueles que lotam esse auditório, nessa manhã, os servidores de carreira da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Que ouvíssemos também, e eu sei que isso foi feito, a colheita de relatos de várias pessoas espalhadas pelo Estado, onde hospitais, ou até mesmo unidades de saúde, têm sido mantidas por OS, o caso vizinho aqui da cidade de Contagem, onde o sistema tem se mostrado extremamente precário, ineficiente, onde as pessoas anseiam pela volta, pelo retorno de uma gestão pública, porque a OS ali se mostrou incompetente para fazer essa gestão. mas então quero agradecer o Otto por essa, como eu disse, essa atitude republicana de fazermos esse debate. Considero nessa manhã um debate histórico. Por que histórico? Porque primeiro essa discussão da FEMIG, mas eu tenho certeza que depois a discussão em outras autarquias do Estado. e, doutor, me permita, eu gostaria de iniciar esse debate com algumas perguntas que eu fiz aqui, para que eles sejam norteadores do que nós vamos discutir nessa audiência pública. Se puderem até anotar e quiserem discorrer sobre as mesmas, porque eu tenho certeza que são as perguntas de vocês. São as perguntas daqueles que hoje temem em serem atingidos até mesmo e comprometidos até mesmo na estabilidade do seu trabalho. Primeira pergunta, qual o orçamento executado da FEMIG? Segunda pergunta, há um cronograma para a realização do estudo da viabilidade para a implantação das organizações sociais nas unidades da FEMIG? Terceira pergunta, se existe esse estudo de viabilidade, o que pretende ser priorizado? O custo ou a qualidade do serviço? Quarta pergunta, há riscos concretos de continuidade do modelo em onde estão os hospitais da FEMIG? Qual o déficit? Quais os principais problemas? Eu queria só relatar aqui no meio dessa quarta pergunta que providencialmente eu não acredito em coincidências, eu acredito em providências, mas providencialmente indo para a minha cidade na sexta-feira no aeroporto aqui de Belo Horizonte eu me encontro com uma antiga presidente da FEMIG e ela me deu uma verdadeira aula sobre a história da FEMIG e eu quero resumir o que ela disse em uma frase. não falta dinheiro da FEMIG falta gestão. Quinta pergunta como estão os repasses do SUS para a unidade da FEMIG? hoje de manhã nós recebemos também uma outra entre aspas denúncia da relação da falta de repasses e de uma dívida exorbitante da prefeitura de Belo Horizonte com a FEMIG. qual é o valor dessa dívida? os valores que deveriam ser repassados para a FEMIG pela prefeitura de Belo Horizonte são recursos vinculados? ou seja deveriam obrigatoriamente ser transferidos para a FEMIG? sétima pergunta quem ficará responsável pela elaboração do estudo de viabilidade de implantação das OES ou esse estudo já foi feito quem o fez? essa pergunta é importante se existe esse estudo quem o fez para que a gente discuta até mesmo a questão de conflitos de interesse o estado pretende ceder os servidores da FEMIG para as OES ou pretende remanejá-los? outra pergunta hoje o estado está parcelando o salário dos servidores e temos a notícia de que constantemente tem atrasado o pagamento dos seus fornecedores como garantir para a população hoje e para os servidores que o estado irá honrar os pagamentos para as organizações sociais e que a qualidade do serviço será mantida? nas unidades como as de Belo Horizonte onde o município possui gestão plena por que não transferir os recursos do SUS diretamente para a FEMIG? não seria uma saída uma solução muito mais viável? Estou concluindo senhores se o servidor não aceitar a cessão para a OES o estado deverá remanejá-lo aumentando o gasto com a OES e com a folha qual a economia? a economia viria com base na má qualidade dos serviços? seria isso? outra pergunta há um plano de se transferir todo o estado para organizações sociais como eu disse outras autarquias afinal a ideia de que o estado deve ser mínimo era bandeira dos governados ou desse governo? e última pergunta o estudo não a pergunta a colocação o estudo de viabilidade a meu ver deve contemplar a aprovação pelo conselho estadual de saúde vou repetir o que eu estou dizendo aqui uma colocação que eu faço que esse estudo de viabilidade deve contemplar a aprovação pelo conselho estadual de saúde precedido de consulta pública e com a participação direta de todos os servidores de todas as unidades da FEMI concluo aqui a minha fala muito bem nós agradecemos ao professor Cleito eu até queria pedir ao senhor que fosse ao plenário para poder fazer a votação nós estamos no processo de votação de uma emenda constitucional eu vou ficar aqui na direção os deputados todos saíram para ir votar mas estarão retornando a essa comissão muito obrigado ao professor Cleito que fez aí umas perguntas interessantes que ao longo da nossa reunião provavelmente elas serão respondidas bom para iniciar então a nossa audiência eu passo a palavra ao doutor Carlos Eduardo que é o nosso secretário de Estado da Saúde bom dia a todos eu acho que esse assunto da FEMIG e a relação da FEMIG com a OES é um assunto extremamente pertinente nesse momento que o país passa de dificuldade financeira nós temos que pensar sim em melhoria da assistência melhoria das condições de trabalho como um todo eu não sei se vocês sabem mas eu sou originário da FEMIG eu sou colega da maioria de vocês tem 25 anos que eu sou FEMIG entrei aqui em Belo Horizonte no João XXIII e depois eu acabei sendo transferido para a Juiz de Fora e lá eu trabalho na FEMIG há muitos anos o que nós temos pensado é o seguinte gente há a necessidade de se melhorar a assistência à saúde como um todo e a FEMIG ela é uma parte importantíssima da saúde do Estado nós sabemos a dificuldade que nós temos a importância do nosso trabalho no dia a dia lá no chão dos hospitais mas eu acho que a gente tem que ser um pouquinho ambicioso e tentar dar alguns passos para frente para a gente poder vislumbrar uma melhoria de condição de trabalho a melhoria de assistência nesse contexto o que nós estamos fazendo são estudos de compatibilização das três partes interessadas quais são elas nós temos o cidadão que paga imposto e que quer o melhor serviço público com o menor imposto possível normalmente esse tipo de visão que tem e aqui todos nós somos cidadãos nós temos os servidores que eles querem segurança condições de trabalho serem reconhecidos essas coisas e nós temos o Estado que também precisa de entregar um serviço de saúde adequado à população então eu acho que nesse contexto esse equilíbrio dos três interesses é o que faz a gente caminhar e toda discussão ela é bem-vinda eu acho que a gente tem que realmente sempre pensar nos três níveis para poder caminhar o que nós fizemos hoje é trazer para vocês uma apresentação essa apresentação ela já vai responder uma grande parte desses questionamentos que o deputado Cleiton fez para a gente e depois a gente continua discutindo então assim nós estamos em fase de estudo eu acho que é um caminho que inúmeros Estados da Federação já seguiram tudo pode melhorar tudo tem pontos bons pontos ruins então Minas Gerais que realmente assim está vindo como sendo um dos últimos Estados a pensar nisso a gente já tem os erros e os acertos dos outros para poder não ter que trilhar um caminho de erro a gente tem condição de trilhar um caminho de acertos e é isso que a gente está buscando aqui aí deputado eu coloco à disposição depois a gente tem a apresentação o pessoal da FEMIC da CEPLAG que vai fazer muito obrigado obrigado ao secretário ele vai posteriormente vai fazer a apresentação porque a gente tomar conhecimento das decisões do governo a respeito da FEMIC eu passo neste momento a palavra ao nosso secretário de Estado de Planejamento e Gestão doutor Otto Alexandre Levi Reis bom dia a todos bom dia deputado Carlos Pimenta presidente da comissão de saúde da Assembleia obrigado aí pelo convite para estar aqui nessa audiência pública como disse aí o meu colega doutor Carlos nós nós na CEPLAG nós montamos uma breve apresentação sobre o que o governo pensa sobre organizações sociais e transferência de algumas atividades para administração para gestão por OS que a gente gostaria de fazer mas eu apenas gostaria de fazer apenas alguns comentários breves ao que foi dito aqui pelo senhor e pelo deputado professor Clayton o senhor tem toda a razão a crise na saúde é grave infelizmente ano após ano a situação não tem melhorado ela só tem se deteriorado isso mostra que o sistema atual de gestão não é eficaz o doutor Carlos aqui nós estávamos discutindo nós vamos estamos nos esforçando deputado Carlos Pimenta para o final deste ano conseguirmos terminar de pagar as contas de dois mil e para começarmos a pagar as contas de dois mil e dezoito é isso que nós recebemos nós ainda estamos pagando dois mil e dezoito então o senhor imagina o que os nossos fornecedores devem estar pensando da gente estamos pagando contas de dois mil e dezoito estamos em dois mil e dezenove pagando contas de dois mil e dezoito é isso aí que a gente recebeu de herança então a realidade às vezes é é dura não é então eu acho que a gente quando tem uma coisa que não funciona não é você insistir em fazer da mesma forma e esperar resultados diferentes para mim é algo ilógico então nós estamos aqui obviamente para uma discussão estamos sempre abertos ao diálogo vamos discutir com a Assembleia com o Conselho Estadual de Saúde mas a gente tem opinião que se a gente não fizer algo diferente nós vamos continuar tendo sempre os mesmos resultados provavelmente se continuar desse jeito talvez em 2023 o próximo governo vai estar pagando contas de 2020 se ainda existir fornecedor para fornecer então eu queria pedir se o senhor me permitir que o Eduardo que é o superintendente de parcerias com terceiro setor ele pudesse fazer uma apresentação sobre a visão do governo sobre contratos de gestão com organizações sociais fique à vontade bom dia a todas bom dia a todos deputados secretários servidores servidores nós vamos fazer uma apresentação aqui que ela é eminentemente técnica que na verdade é para esclarecer vários pontos para as senhoras e para os senhores aqui não só do caso de Minas Gerais mas a gente trouxe exemplos também perfeitamente então uma salva de palmas para os usuários da saúde bom dia bom dia os usuários e usuárias também aqui a ideia dessa apresentação é tentar esclarecer todos os pontos alguns já abordados como perguntas pelo deputado ao início mas também a gente está à disposição a tirar qualquer dúvida fazer esclarecimentos sobre os pontos atinentes aos contratos de gestão primeiro ponto alguns itens já falados aqui mas a gente trouxe também é porque a ideia do governo ao tentar estudar esses contratos de gestão com organizações sociais e aí não é muitas das coisas colocadas aqui não é do governo de Minas Gerais hoje são de governos de outros estados de outros municípios que assim adotaram esse modelo ao longo dos anos primeiro ponto muito se disse aqui sobre vocês que estão na ponta vão saber muito mais disso a dificuldade já de fazer uma manutenção de um equipamento fazer uma compra de determinado insumo quando a gente lida com atividades prestacionais na ponta a gente precisa de muita agilidade a gente precisa de resultados para ontem a gente não pode esperar o tempo que uma legislação pública por exemplo trata para adquirir determinado bem e equipamento óbvio que a gente não tem que fazer nada sem controle o controle é extremamente necessário mas as senhoras e os senhores que estão aqui sabem que precisa de uma seringa para agora e precisa ter precisa de um equipamento funcionando agora para determinado procedimento vir a acontecer então o primeiro ponto a tentativa desse processo todo é tentar reduzir a marra que são burocracias do dia a dia que muitas vezes inviabilizam a execução da saúde da forma adequada correlato a isso também tentar ter um ganho de qualidade muito se disse aqui sobre a situação atual que não seria ideal a ideia do governo ao tentar trilhar pelo caminho de um contrato de gestão obviamente que é tentar dar um salto de qualidade no serviço a gente não fala vou traçar mais a frente mas a ideia não é fazer um processo seletivo por exemplo de menor custo saúde não é assim que funciona a gente tem que tentar trilhar um caminho desde o início de uma melhor qualidade nesse serviço se existe um diagnóstico que não é de hoje já é de mais tempo de um déficit de qualidade déficit de profissionais a ideia é que implantar um modelo neste sentido seja como premissa tentar dar um salto de qualidade na situação atual terceiro ponto a ideia desse processo mineiro e Minas Gerais foi dos últimos estados na verdade o último estado a implantar legislação de organização social então a gente acabou aprendendo muito com o que foi dando certo e dando errado por aí a nossa legislação foi muito sábia propor um processo seletivo que ele tenha critérios objetivos que não se pautem por critérios de preço por exemplo que pode levar e levou em alguns exemplos o Rio de Janeiro contagem um pouco assim de levar uma organização que não tem o perfil necessário para prestar o serviço como eu disse anteriormente saúde você não pode selecionar com o menor preço aí a entidade que tem maior vocação maior experiência e maior possibilidade de tentar agregar os melhores resultados não é preço é um processo seletivo público e pessoal transparente que não se pauta somente por critérios ou seja que podem ser subjetivos que levem a uma escolha que não seja do melhor perfil de entidade sobre monitoramento a gente aprendeu muito em alguns estados e municípios que um grande erro dos contratos foi a ausência de monitoramento a entidade poderia fazer a execução conforme lhe conviesse o Estado muitas vezes o poder público muitas vezes não ficava sabendo do que estava acontecendo a ideia aqui em Minas Gerais é ter um monitoramento extremamente fortalecido de ter pessoas servidores da FEMIGA ou de qualquer órgão que porventura venha a ter algum contrato de gestão que estejam ao lado dessa execução que estejam vendo tudo acontecendo em tempo real que não vejam somente 12 meses 11 meses depois de determinado item que aconteceu e aí vê depois que aconteceu você não consegue ter uma trajetória de evitar erros a gente quer ver isso acontecendo em tempo real se o resultado está sendo ruim ou bom é para ver em tempo real um ponto importante que o serviço continua sob responsabilidade da FEMIG não existe qualquer hipótese de acabar com a FEMIG que a gente está falando de um processo de gestão tentar trazer uma gestão que tem potencial para dar certo que tem potencial para reduzir amarras burocráticas do dia a dia que tem potencial para entregar em último caso melhores resultados para o cidadão para os usuários do SUS que estão ali na ponta e exigem melhores serviços melhores resultados ponto fundamental também de trazer os hospitais as unidades da rede FEMIG continuarão sendo 100% SUS é público é universal é para todo mundo isso não vai mudar o processo de gestão por organização social não se trata de privatização não se trata de colocar um hospital como ele sendo privado os hospitais continuarão prestando serviço se assim for o caso de implantar um contrato de gestão 100% SUS todos os estados que fizeram e municípios a implantação de contratos de gestão os hospitais ou as unidades continuaram sendo 100% SUS isso não mudará se for o caso de implantar um contrato ou contratos aqui em Minas Gerais isso não mudará o serviço continuará 100% SUS sobre os servidores e eu tenho muito cuidado de falar por isso porque eu sou servidor de carreira da CEPLAG também e a premissa desde a construção dessa lei lá em 2015 ainda eu vou traçar o histórico dessa construção da legislação mineira foi uma lei feita por servidores públicos de carreira então sempre foi uma premissa muito grande tanto para a CEPLAG como para o deputado autor da proposta que levou a aprovação da lei antigo deputado Antônio Jorge que os servidores tivessem a melhor condição possível de ser se assim conviessem se assim topassem ser cedidos à organização social então por exemplo não pode ter uma redução e receber só remuneração base o vencimento base tem que manter uma situação atual contagem de tempo para progressão promoção etc são questões que nós servidores vivenciamos no dia a dia você não pode falar para a CD que pode perder algum direito desse sentido então a premissa dessa legislação não de hoje mas desde o processo de construção a gente fala lá de 2015 é que tudo isso fosse bem sedimentado e bem claro na legislação o governo fez um movimento agora quando da reforma administrativa de exatamente alterar a lei de organizações sociais para deixar claro que por meio do artigo 79 no caso dos servidores forem cedidos eles vão manter os requisitos os direitos que lhes são assegurados como servidores só para trazer um panorama da discussão em âmbito nacional como eu disse Minas Gerais está pintado de azul na verdade Minas é o único estado que estado e capital exceto Roraima e Acre que não tem a utilização de contratos de gestão muitos deles na área da saúde então estados como Nordeste Bahia Maranhão São Paulo Santa Catarina já se utilizam disso há muito tempo como falei no início Minas foi o último estado a implementar a legislação própria essa demora foi muito positiva muito se sabe que alguns estados e municípios erraram muito nesse caminho isso foi importante para Minas Gerais nós fomos em vários estados conhecer a realidade local muitas vezes temos exemplos positivos muitas vezes exemplos negativos a gente tentou trazer e incorporar na nossa legislação lei e decreto elementos que consigam ter um potencial melhor para ter um modelo melhor para os servidores para os cidadãos para o próprio governo muito que se viu de problemas nos estados eram legislações ruins legislações que traziam problemas seríssimos para quem vai executar seja do ponto de vista da organização ou do próprio poder público então foi um longo processo foram três anos de muita discussão dentro do governo em eventos mais acadêmicos conhecendo na ponta fomos em estados para conhecer a realidade tanto do ponto de vista da legislação como do ponto de vista das unidades contratualizadas fomos em hospitais que foram públicos estatais e passaram por uma gestão como organizações sociais fomos conhecer do ponto de vista dos servidores que foram cedidos como se foi se a legislação quis assentar isso de uma forma mais clara então esse mapa trata na verdade que é um panorama geral Minas Gerais é dos poucos estados e a capital também que não se utiliza temos exemplos em municípios temos também alguns bons outros ruins para trazer um pouco dos pontos da nossa legislação o que eu falei há algum tempo desse processo de construção Minas Gerais tinha uma legislação desde 2003 de OSCIP de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público que obviamente não é aplicável à área da saúde mas de 2003 a 2018 vigorou uma legislação que a gente teve uma experiência e falo isso do ponto de vista até da CEPLAG como um órgão que gera esse formato de parceria tivemos uma experiência de 15 anos de 2003 a 2018 executando em parcerias com o terceiro setor é um modelo de organização social? não, obviamente mas é um modelo também de parcerias entre o poder público e o terceiro setor vemos nessa experiência de 15 anos erramos bastante acertamos bastante e vemos isso com muita humildade porque foi um processo de aprendizado que nos trouxe muitas lições para tentar trazer uma legislação melhor um formato normativo melhor lições aprendidas que muitas vezes foram duras no passado mas que levaram a uma construção de uma norma melhor mais moderna que seja potencialmente melhor para executar essa lei como falei ela iniciou a tramitação em 2015 por meio de um projeto de lei do então deputado Antônio Jorge ele propunha originalmente organizar ações sociais somente para a saúde o poder executivo por meio da CEPLAG propôs um projeto de lei em 2017 para organizações sociais de várias outras áreas porque a gente sabe que saúde mas outras áreas também podem vir a se valer desse formato de execução em parceria também essa foi uma lei como disse muito discutida dentro do governo fora do governo aqui na Assembleia por ser uma lei que foi de autoria parlamentar e anexada por meio da proposta do executivo tivemos de vir aqui viemos dialogar com o deputado autor da proposta a liderança da maioria também tivemos vários pontos foram contribuições inclusive específicas para a área da saúde que nós vamos trazer aqui também exatamente pela preocupação em ter um marco legal que evite erros que nós vivenciamos em outros estados um grande exemplo é a qualificação de entidades que não são vocacionadas para a área da saúde entidades recém criadas que foram qualificadas e celebraram instrumentos logo em seguida a gente quis evitar aqui e trouxemos essa trava exatamente na lei evitando que possa vir a acontecer algo nesse sentido aqui só alguns dados tivemos no período de 2003 a 2018 48 termos de parceria executados nas mais diversas áreas com um total de repasse ali que era mais ou menos um bilhão de reais mas que foi uma execução que trouxe bastante aprendizado para a CEPLAG para os órgãos que foram parceiros e para as entidades também como eu disse a legislação mineira esse traçado 2015 até 2019 na reforma administrativa alteramos especificamente o artigo 79 da lei para trazer pontos específicos das sessões de servidores preocupados que fomos em trazer um movimento melhor para trazer as garantias para o servidor a lei original tinha um artigo que era bastante simples em relação aos servidores que poderia trazer algum tipo de dúvida ao adotar a sessão especial então o governo fez uma movimentação exatamente para alterar o artigo 79 e trazer em lei e vamos fazer um movimento agora de trazer em decreto os fluxos e as normas relativas ao servidor ou à servidora que porventura queira ser cedido para uma organização parceira do Estado independente se é da área da saúde ou outras áreas nesse sentido ainda sobre a questão da legislação alguns pontos mais específicos que pode-se dizer que a gente acabou vendo de erros e acertos de outros Estados que a gente tentou incorporar na nossa legislação como eu disse a qualificação com o título de organização social aqui ele é um ato que não é realizado pela pasta setorial pela Secretaria de Saúde pela FEMIGA ele é um ato realizado pela Secretaria de Planejamento que verifica todos os requisitos estatutários de certidões de regularidade e de experiência da entidade a especificidade para a área da saúde exatamente para evitar que entidades que não atuam nessa área porventura tenham o título e celebrem contrato é necessidade em lei de que a entidade execute no mínimo dois anos de serviços ou unidades de saúde próprio de terceiro então em dois dos últimos cinco anos no mínimo a entidade tem que ter executado pelo primeiro ter o título de organização social o primeiro requisito é ter uma execução de no mínimo dois anos vimos muitos casos em alguns entes da federação que qualificavam entidades recém criadas não vocacionadas para áreas da saúde e aí obviamente a execução não foi a contento uma entidade que não conhece a área da saúde não conhece a ponta tem grande chance de entregar péssimos resultados vimos muito em outros estados em outros municípios muito se diz sobre problemas das entidades eram entidades recém criadas sem o perfil necessário para atuar em parceria com o poder público sobre a seleção pública é um processo de seleção pública obrigatório regido por critérios objetivos não é menor preço não é um processo de licitação que a gente queira a entidade que provavelmente vai colocar em processo de seleção um valor muito abaixo para ganhar o processo e depois pedir aditivos contratuais para incrementar valor Minas Gerais não trilhou esse caminho os critérios dialogam muito mais com a experiência com como ela atuou junto ao poder público como teve as prestações de contas se foram aprovadas se houve um bom monitoramento os critérios de seleção dialogam com esses requisitos e não com o menor preço aqui em Minas o Rio ensinou muito que ter processos seletivos entidades que propõem o menor preço dá errado e geram aditivos contratuais ao longo do processo que vão aumentando majorando bastante o valor não é assim que funciona especialmente na área da saúde o nosso processo de seleção é público é digital ele é acessível a qualquer entidade que esteja no Brasil não é restrito para as entidades mineiras ou que tem o título aqui qualquer entidade que tenha no mínimo dois anos de execução nos últimos cinco no mínimo isso para a área da saúde está apta a participar do processo de seleção público digital e transparente sobre o processo de celebração ou construção do contrato e posterior aditamento também ou renovação do contrato dada a experiência como eu disse há pouco de aditivos que majoravam bastante o preço frente a uma proposta inicial que era de um virava dois três quatro dez a instância a construção de um processo de celebração de um contrato ou de aditivo vindo ao longo da execução ele é bastante moroso ele é bastante até mesmo burocrático em Minas Gerais por quê? ele passa por diversas instâncias de análise análise que começa primeiro na área técnica que precisa construir o processo e justificar todos os pontos das possíveis alterações falando em renovação que passa pela unidade jurídica do órgão então a FEMIG se for o caso de ter um contrato e que tiver a intenção de aditar esse contrato parecer técnico da área técnica parecer jurídico depois esse processo vai para a análise da Secretaria de Planejamento e Gestão por meio da nossa superinência elaboramos uma nota técnica de análise da conformidade desse processo para somente assim encaminhar para a deliberação da Câmara de Orçamento e Finanças a COFIN que pode aprovar ou não esse processo então existem no mínimo três instâncias de análise e validação de um processo de assinatura de instrumento jurídico ou aditamento para incremento de valor ou renovação de vigência é para ser um processo moroso bem analisado bem criterioso foi uma lição muito importante que nós vimos em outros estados que as entidades pleiteavam o aditivo e assinavam logo em seguida não pode ser assim é um processo que tem que ser muito bem analisado ao longo do caminho ainda sobre a legislação especialmente passado o julgamento pelo Supremo que concluiu pela constitucionalidade desse modelo é claro que essas entidades que são privadas elas não se utilizam por exemplo da lei 8666 para fazer compra a gente quer um modo mais ágil mas não quer um modo que não tenha controle então elas têm elas vão executar se porventura celebrar algum contrato um regulamento de compras e contratações que venham de princípios da administração mas que necessariamente ele é aprovado antes da assinatura do contrato pelo órgão parceiro seria no caso a FEMIG e pela CEPLAG também é um regulamento que é feito conforme o manual que a CEPLAG edita então existe um padrão também de regulamento existe uma aprovação prévia desse regulamento do ponto de vista do poder público pela CEPLAG pela FEMIG ou qualquer órgão que venha a utilizar dos contratos existe então um controle que é prévio a esse instrumento de execução e ao longo da execução também o que fala da comissão de monitoramento são no mínimo quatro pessoas do órgão que serão as responsáveis por fazer todo o processo de monitoramento e fiscalização do contrato processo este diário mensal e formalmente trimestral no mínimo que precisa ser feito praticamente uma prestação de contas de tudo que foi feito em termos de execução financeira de tudo que foi feito de execução do recurso público que é repassado ao órgão então diferentemente de outros estados e municípios que só faziam a verificação dos resultados financeiros ao final de 12 meses no processo de prestação de contas Minas no mínimo três meses a comissão faz um longo processo de monitoramento de fiscalização essa comissão composta por no mínimo quatro servidores da pasta exatamente porque é complexo é muita coisa para verificar e tem que ser em tempo real não dá para ver um erro decorrido 12 meses por exemplo de uma execução em relação a remuneração muito se questiona e questionou em outros estados outros exemplos que possivelmente dirigentes recebiam altos salários a legislação de mineira trouxe como elemento na própria norma na própria lei que os salários são salários de mercado na região de atuação então não há de se falar em grandes salários salários vultuosos para a diretoria aqui é uma limitação legal a entidade para propor qualquer cargo ela tem que apresentar pesquisa de salário por institutos de pesquisa pesquisa essa que vai ser analisada por um órgão parceiro seria no caso a FEMIC pela CEPLAG também quanto daquele processo de celebração que nós citamos há pouco então para qualquer cargo seja ele de diretoria ou cargo técnico pesquisa de salário não há de se falar aqui grandes salários trouxemos essa limitação na lei na norma sobre a questão de publicidade dos documentos muitos se questionam também que as entidades porventura não publicizam muito se falou aqui no início também da nossa reunião que as entidades hospitais não trazem os dados no caso da legislação mineira qualquer documento produzido pelo contrato é divulgado no site da entidade parceira e no site do órgão público qualquer relatório financeiro relatório de monitoramento publicidade total no site os documentos estão todos disponíveis nos sites dos parceiros público e privado um ponto importante de se trazer é a questão de que essas entidades tentem fazer um movimento de captação de recursos que não são diretamente do tesouro ou do caixa da FEMIGO caixa do Estado para todos os processos que estamos fazendo independente da área da saúde está sendo um movimento muito grande de se colocar essa exigência que essas entidades busquem recursos que não são diretamente do orçamento do tesouro do Estado obviamente que existem recursos que são emendas parlamentares que são do tesouro mas essas entidades também em caso de processo de seleção já existe como regra como necessidade que elas busquem esses recursos para tentar agregar mais recursos para tentar trazer melhores serviços aos usuários os usuários finais do serviço sobre as questões inerentes ao servidor ao servidor de carreira como falei em alguns momentos atrás a legislação ela foi pensada essa possibilidade de seção de servidores e pensada no formato de a situação do servidor hoje como direitos funcionais ela precisa ser mantida se a gente quer proporcionar ao servidor uma possibilidade de seção ele precisa garantir os direitos que lhe estão conferidos então remuneração ao servidor ele não vai recebendo só o vencimento base ele vai se for o caso de aceitar ser cedido receber a remuneração que lhe é conferida vencimento básico eventuais gratificações ajuda de curso é um ponto importante de trazer sobre Minas Gerais que diferentemente de vários outros estados que praticam vou chegar no plano de carreira só um momentinho diferentemente de outros estados que praticam a seção sem previsão em lei então fazem com base em entendimentos externos a gente sabe que internos isso é muito precário Minas colocou no artigo da lei na lei que remuneração gratificações ajuda de curso eventuais itens que incidam sobre a remuneração específica de carreira se o servidor assim quiser e for cedido ele vai manter esse patamar de remuneração vencimento básico eventuais gratificações itens específicos dos salários que compõem a remuneração mensal serão garantidos ao servidor caso ele opte por ser cedido calma que nós vamos chegar a questão de tempo falando sobre a remuneração é isso questões de contagem de tempo progressão promoção aposentadoria servidor que for cedido para exercer as funções típicas do cargo tudo está garantido promoção se o governo porventura promover os servidores que estão cedidos ou não todos serão promovidos progredidos contagem de tempo aposentadoria calma que eu vou chegar lá sobre a contagem de tempo ainda toda a contagem está mantida sobre a possibilidade de se o servidor porventura for exercer algum cargo de diretor um cargo de chefia a lei é explícita ao tornar essa possibilidade real o servidor pode exercer cargo de chefia no contrato pode se assim quiser sobre a questão de se o servidor quiser ou não quiser a anuência prévia do servidor para ser cedido é um requisito constitucional então a lei mineira não podia falar nada em relação a isso o servidor só vai ser cedido se ele topar se ele quiser não existe um movimento de levar isso porque a constituição mineira assim determinou que o servidor ele só pode ser cedido se der anuência prévia o que nós queremos criar nesse movimento que eu falei brevemente nesses artigos é que a condição do servidor hoje em termos de remuneração contagem de tempo etc seja mantida nós não vamos fazer aqui um movimento de tirar a remuneração pagar só salário base deixar de contar tempo para aposentadoria etc como vivenciamos em alguns outros exemplos no Brasil afora quisemos colocar em norma em lei que essas questões serão mantidas exercício em cargo também pode é uma opção do servidor sempre condicionado a anuência prévia o que o governo pretende é criar o melhor ambiente para que o servidor possa optar por ser cedido para ter um ambiente que ele possa ter melhores resultados vou passar a palavra para o Fábio para falar algumas questões específicas da rede Femig no final eu volto para alguns pontos diz o servidor para ser cedido falando sobre a anuência prévia só para publicizar a primeira dúvida para o servidor ser cedido ele precisa aceitar ele precisa falar eu quero ser cedido antes de iniciar o contrato então nenhum servidor vai celebrar de um contrato seja em qualquer área saúde, cultura, educação iniciar nesse contrato cedido se ele não falar eu quero e se ele não assinar um termo de sessão entre ele o dirigente da pasta então essa anuência prévia na verdade é o servidor falando que sim eu quero ser cedido e nesse termo de anuência vão estar descritos os requisitos de salário de vencimento de gratificações etc que ele vai se cedido levar por esse período específico da sessão bom vou trazer as perguntas que estão sendo específicas eu preciso passar a palavra para o Fábio também vou fazer responder essa pergunta eu volto no final para trazer alguns esclarecimentos específicos sobre isso Eduardo você terminou a sua apresentação tem uma fala do doutor Fábio agora eu volto no final para alguns esclarecimentos então nós vamos dar sequência aqui para a gente não perder eu vou passar então a palavra ao Fábio Fábio Vitor presidente da fundação hospitalar de estado de Minas Gerais obrigado gente bom dia na verdade são três slides dentro da apresentação do Eduardo que é a parte mais assistencial que é o que a FEMIG tem de missão então a gente a nossa expectativa de melhoria de gestão sempre a possibilidade de ampliar o volume de internações então a gente tem já estabelecido a partir deste ano em alguns hospitais o DRG que é um é um grupo de diagnósticos relacionados quem é servidor às vezes já ouviu isso lá em algum lugar que é um programa mundial estabelecido mundial iniciou nos Estados Unidos e em Belo Horizonte a maioria dos hospitais usam e a FEMIG começou a usar esse ano e ele faz uma avaliação do perfil de cada paciente o paciente o sexo dele as comorbidades quais as doenças ele tem qual que é o diagnóstico que ele entrou se é homem se é mulher e ele faz uma comparação com hospitais de mesmo porte do SUS e faz uma comparação realmente assistencial então aqui esses hospitais que já tem isso estabelecido que foi numerado de hospital um a seis a parte mais inferior um rosa mais escuro é o número de internações que a gente faz hoje e a parte de rosa claro é os hospitais com o mesmo perfil com o paciente com o mesmo perfil quantas internações eles fazem a mais do que a gente porque eles tem uma média de permanência menor e um giro de leito menor então isso aí que seria o ganho com a melhoria da assistência que é o que a FEMIG independente da forma que a FEMIG se programa para fazer independente de como que vai ser feito é que a gente tenta fazer então em números absolutos aí são 38 mil 232 mil internações por ano que são possíveis comparado com hospitais de mesmo porte atualmente a gente realiza 17 mil 412 então uma possibilidade de aumento de 20 mil 820 internações então são 20 mil 820 internações a mais por ano então isso aqui já vai passar para o Eduardo então esse ganho de assistência em qualidade de assistência é o que a FEMIG espera independente da forma mas que a gente tem essa oportunidade em estabelecer nos 20 hospitais que nós temos hoje da FEMIG tá bom? Passar para o Eduardo de continuar primeiro ponto gente só pedindo desculpa muitas vezes a gente fala isso é mal de servidor de burocata falar com palavras podem não ser tão usuais então já peço essa desculpa no caso de não entender alguma coisa por favor a gente não tem a familiaridade de fazer uso de palavras mas a gente tenta fazer da melhor forma também passando para alguns pontos mais finais para tentar trazer os esclarecimentos todos alguns pontuados pelos deputados e outros não a partir dessa finalização a gente vai começar a discutir mesmo primeiro ponto as unidades vão ser privatizadas virarão unidades privadas não não é isso nenhum estado nenhum município que fez a opção por adotar contrato de gestão na área da saúde deixou de ser 100% SUS é público é universal é gratuito então se porventura se viermos a tomar esse caminho de usar os contratos na área da saúde SUS esse é requisito não será alterado pela opção a possível opção de contrato de gestão na área da saúde as OS são mais caras que a execução direta elas vão passar a pagar uma entidade e ela vai custar mais que o estado a gente teve muito cuidado de trazer informação e fomos buscar inclusive alguns estudos bem técnicos da área eu chamo a atenção para o estudo que o Tribunal de Contas de Santa Catarina fez está disponível no site deles que eles analisam a execução no estado de Santa Catarina é um bom estado que tem bom exemplo de utilização em contratos e dos hospitais dos melhores hospitais dos sete seis são geridos por organização social então tem potencial para trazer um bom resultado? tem se feito um bom processo seletivo se buscado a melhor entidade que não é a entidade mais barata é a entidade que tem o melhor perfil assistencial a gente consegue gerar ganhos de eficiência sim se fizermos o processo errado fizermos um processo de seleção ruim sem critérios objetivos provavelmente chegaremos a uma má execução a gente quer evitar isso a possibilidade de utilização em contratos de gestão ele tem potencial de gerar bons resultados se for feito um processo bem correto do início ao fim tem bons potenciais para isso a OS pode pedir aditivo ou alteração do instrumento junto ao estado para majorar preço ela colocou que por 12 meses custava 10 agora no primeiro mês ela descobriu que custa 40 ela pode fazer esse pedido aqui como eu falei lá atrás em alguns slides o processo de alteração do contrato de gestão em Minas Gerais ele é para ser bastante burocrático mesmo rigoroso analisado por instância técnica do órgão jurídica do órgão pela secretaria de planejamento e pela câmara de orçamento e finanças porque é um processo que precisa ser bastante criterioso houve muita mal utilização dos aditivos contratuais em outros exemplos que você sabe todos vimos em alguns por aí entidade que fala que custa X no processo de seleção apresenta uma planilha e logo no início pede um aditivo para alteração desse contrato começa errado em trazendo questões financeiras o menor preço em processo de seleção e vai errado tendo uma possibilidade muito simples da própria entidade pleitear uma alteração do contrato e ser assinado no dia seguinte não pode é um processo que tem que ser bastante rigoroso alguns pontos ainda e se uma entidade recém criada for criada hoje ela celebra um contrato amanhã com o estado de Minas Gerais não no mínimo dois anos nos últimos cinco de execução de alguma unidade ou serviço próprio ou de terceiro isso é o requisito básico para ela ter o título em Minas Gerais sem falar em requisitos de processo de seleção que obviamente vão buscar experiências muito mais a fundo do que isso mas uma entidade criada hoje uma entidade por exemplo da assistência que não tenha um perfil de execução na área da saúde pode ser criada hoje celebrar um contrato amanhã? não não pode no mínimo dois anos de experiência em execução de equipamento e unidade própria ou de terceiros as entidades podem executar o recurso público como bem entenderem pode executar fazer uma compra ignorando requisitos básicos de economicidade não também o recurso ele é executado conforme regras de um regulamento de compras não é lei 8666 é um regulamento de compras que ele é aprovado no início do contrato pelo órgão parceiro se for o caso a FEMIG pela CEPLAG ele é feito com base em um manual editado pelo governo e ele é monitorado diariamente pela comissão de monitoramento do órgão no mínimo quatro servidores da pasta vão monitorar o dia a dia da execução desse contrato todo gasto tem que ser feito conforme esse regulamento e é verificado não é em 12 meses no máximo em três meses é feito um longo processo que é praticamente uma prestação de contas mesmo desse contrato não vai executar como quer aqui os servidores serão proibidos de assumir cargo na OS o artigo 79 da lei é claro nessa possibilidade se o servidor quiser se ele falar quero ser cedido uma das formas é inclusive exercendo cargos em comissão diretores etc eventuais cargos que existam no contrato então pode pode é uma opção o servidor receberá somente vencimento básico caso opte pela sessão não como disse desde 2015 essa legislação foi pensada para que se o servidor assim desejar ser cedido para a organização leve remuneração eventuais gratificações ajuda de custo para ser cedido então é para criar de fato a melhor situação para que o servidor seja cedido é um pré-requisito de algumas de unidades que já estão existentes como é o caso da rede Femiga se for adotado um contrato a gente quer criar a melhor condição para o servidor ser cedido que a gente sabe que isso é uma condição fundamental da boa execução desse contrato os servidores serão exonerados não há qualquer intenção nesse movimento de exonerar servidor efetivo enfim coisas que o valham não é movimento disso a gente quer na verdade trazer um movimento que seja o melhor para que o servidor se assim desejar seja cedido para o contrato de gestão servidor público efetivo ele só vai ser cedido se quiser e não há intenção nenhuma nesse processo todo se for um caso de ser implantado de exonerar servidores eles podem ser cedidos desde que topem previamente bom eu termino a apresentação por aqui acho que passa a palavra para os que acompanham a mesa para tirar eventuais dúvidas e começar o debate aqui obrigado eu devolvo a palavra ao secretário Otto para que ele se ele tiver a fazer alguma intervenção alguma creche a doutora Luísa acho que a nossa parte está ok deputado Carlos acho que é isso estamos abertos agora para perguntas colocações obrigado eu vou eu vou passar a palavra ao deputado professor Wendel ele vai ter que se ausentar tem uma consulta médica marcada agora na parte da manhã então para que ele possa fazer o cumprimento e o Wendel foi também o proponente da da visita que nós fizemos ao Júlio Kubitschek há 15 dias então você tem a palavra boa tarde a todos bom dia ainda bom dia a todos e a todas quero cumprimentar todos aqui por parte do governo cumprimento o secretário da CEPLAG e o nosso Otto e também o secretário de saúde Carlos Eduardo cumprimento todos os representantes da Asteng presidente Neuza do sindicato do Sindicato de Saúde antes de ser deputado estou no primeiro mandato eu era vereador na capital e nós tivemos Neuza com os outros representantes vou citar o nome pela brevidade tivemos em várias temáticas eu me lembro do fechamento do galbo ortopédico que nós brigamos muito fizemos audiências públicas e infelizmente aconteceu esse grande desastre no governo passado de fechar aquela unidade que atendia de forma demasiada com qualidade e foi uma tristeza acho que para todos não só os servidores mas também para todos os usuários da rede FEMIG e agora recentemente como disse o nosso presidente quero parabenizá-lo pelo trabalho que o deputado Carlos Pimenta vem fazendo à frente dessa comissão eu apresentei um requerimento e nós fomos no hospital Júlia e aqui faço um apelo desde já ao nosso secretário da CEPLAG nossa secretária Luísa também ao secretário de saúde lá tem uma obra gigantesca que está parada segundo o Fábio que agora assume essa responsabilidade de presidir a FEMIG tem um recurso já estabelecido pronto para fazer uma parte da obra e um outro recurso que dependia do tesouro do governo do estado de Minas Gerais então aqui eu já deixo esse apelo tanto ao Otto quanto ao nosso secretário de saúde que possam se empenhar para que aquela unidade possa ser reestruturada e aquela obra que já foi investido milhões que ela seja concluída e que a gente possa ter um ganho quero aqui deixar bem claro que a gente acompanha todos os servidores sabemos das dificuldades que existem hoje eu fiz uma visita técnica no João XXIII tem inclusive familiares que são servidores tem um primo que é ortopedista e ali no João XXIII o ano passado quando eu fui não tinha alicate para cirurgia ortopédica então é o que depara na visita do Júlia nós percebemos também por parte dos servidores uma falta de estrutura isso é muito triste vocês servidores saírem de casa para servirem ao estado de Minas Gerais servir os cidadãos de Minas Gerais e chegarem nessas unidades com essa precarização sem uma estrutura mínima então eu particularmente estou aqui como deputado para defender vocês servidores conte conosco nós aqui vamos discutir de forma plena para que as mudanças que aconteçam são sempre bem vindas se é para melhorar nós estamos sempre em apoio mas não pode piorar o dia a dia do servidor e nem do usuário lá na ponta então só quero deixar minha manifestação de apoio a cada um de vocês estarei junto com a comissão mesmo estando presidente da comissão da pessoa com deficiência acompanho diretamente aqui o nosso presidente deputado Carlos Pimenta estaremos junto com todas as organizações para tratar desse assunto e discutir o quanto for preciso nós não podemos ser assodados nenhuma decisão apesar de existir toda uma construção anterior em governos passados sobre a questão das OES nós não podemos ser assodados para tomar uma decisão que depois vai trazer um prejuízo para o servidor porque já tiveram outros exemplos fora de Minas Gerais que não foram bem sucedidos com essa a gente pega lá na Amazônia era televisão todos os dias fantástico todos os dias e nós vimos como se transformou a saúde em outros estados que optaram por essa modalidade ficou muito bem clara a apresentação mas o papel é tudo muito bonito no papel é tudo muito bonito o que a gente precisa saber é se na prática se na prática tudo isso que foi apresentado será construído e implementado porque não podemos ter prejuízo para vocês que dedicam a vida dia a dia para que a saúde seja melhor e que o usuário seja atendido com qualidade eu sei o sacrifício que cada um de vocês médicos enfermeiros técnicos fazem diariamente se tem um exemplo aqui da falta de alicate ortopédico sendo improvisado e os ortopedistas levando seu próprio alicate lá para o João XXIII então a gente acompanha de perto e não queremos ser responsáveis por uma precarização do servidor e muito menos lá na ponta do usuário desejo sucesso ao novo governo vale lembrar que o nosso partido e já encerro presidente vale lembrar que o nosso partido vale lembrar que o nosso partido Solidariedade está aí sempre construindo junto ao governo a gente compõe a base de governo mas nunca vamos deixar de ter o olhar crítico para aquilo que precisa ter esse olhar então não é porque somos da base de governo que vamos aceitar toda a proposta vamos aceitar se ela realmente alcançar o objetivo final valorização do servidor e ampliação da qualidade do atendimento ao usuário grande abraço me perdoem que eu estou com infecção de garganta vou ter que ir aqui ao médico muito obrigado muito bem professor oi gente vamos vamos passar agora aos debates por gentileza eu 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 vou passar a palavra agora para a Neuza companheira e amiga Neuza do sindicato dos trabalhadores de saúde minas gerais e nós vamos estabelecer aqui um um período um tempo de cinco minutos para todos porque depois eu vou abrir as pessoas previamente inscritas e apenas quero deixar claro o professor Wendel ele ele falou realmente com propriedade essa questão da fiscalização eu acho que eu acredito eu acredito na equipe que está montando tudo isso eu não acredito que o atual que o governo Zema principalmente na pessoa do secretário Carlos Eduardo secretário Otto iria fazer uma peça fictícia para poder como se diz para inglês ver e não ser aplicado calma era vocês me dão licença para terminar o que eu vou falar se for se for continuar nesse clima vai atrapalhar uma audiência que está transcorrendo bem nós queremos ouvir a todos então eu acredito em tudo isso mas a comissão de saúde ela vai propor um processo fiscalizatório muito de perto inclusive com representantes de funcionários ligados a rede FEMIG eu quero convidá-los para que a gente possa sentar com a comissão de saúde e nós passarmos a fazer junto aos outros órgãos reguladores como tribunal de contas do estado ministério público mas nós temos aqui a nossa vamos dizer assim a nossa trincheira de acompanhamento de fiscalização para que a gente possa garantir que realmente as propostas elas sejam executadas e sejam aplicadas é essa proposta que nós vamos fazer depois e quero convidar num momento certo o Renato está aí o Renato Barros a Neuza os representantes sindicatos o Ederson do Conselho Estadual de Saúde para que a gente possa reunir e montar essa 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 força tarefa de acompanhamento de fiscalização para que a gente possa ter o melhor modelo possível para Minas Gerais respeitando direitos mas lá na ponta que a gente possa beneficiar principalmente os usuários é essa a proposta que nós vamos fazer Neuza cinco minutos por favor Bom dia a todos e todas cumprimento a mesa na pessoa do senhor presidente cumprimento toda a plenária trabalhadores usuários Carlos Pimenta acho que eu não vou precisar nem de uns cinco minutos porque você já adiantou muito bem na sua fala e olha que você é deputado de base de governo ninguém apresentaria aquilo que não tem a intenção de implementar e isso está muito claro para nós aqui hoje porque o que nós estamos vendo ultimamente ocorrendo nas unidades da FEMIG é para chegar onde estamos chegando sim e o que nós colocamos todo o tempo é que até então eram boatos não se esclarecia hoje para nós aqui foi fato então agora nós vamos trabalhar com fato porque até então o governo negava o tempo inteiro que tivesse essa intenção e hoje aqui para todos nós tanto a mesa quanto o plenário entendeu plenamente que essa é a intenção desse governo de implementar esse sistema lembrando que o S implementado em qualquer estado dessa confederação nenhuma deu certo e não seria em Minas Gerais não seria em Minas Gerais que daria o que nós estamos vendo hoje dentro da rede FEMIG você esteve no hospital Júlia Kubitschek e Carlos Pimenta juntamente com o professor Wendel e viu a realidade com que nós estamos vivendo a unidade hospitalar as unidades da FEMIG chegar ao ponto em de faltar ontem faltar papel higiênico para mim não é só o problema da gestão é o problema do governo esse é o problema desse governo a gestão é a gestão da FEMIG mas que necessita dos repasses que o governo não está passando e é essa realidade que nós estamos vivendo chegar ao ponto de faltar alimentação pagar o repasse da indústria que trabalha com a roupa tem unidade hospitalar trabalhando com lençol de papel então não é o problema somente da gestão é o problema de governo nós fomos surpreendidos com o diretor da unidade da FEMIG fazendo reuniões isoladas para se fechar porta de emergência espera aí nós temos que saber com qual governo nós dialogamos com qual governo nós conversamos onde se fecha um serviço sem conversar com o principal que é o controle social nós trabalhamos com o sistema único de saúde sistema único são três segmentos usuário trabalhador e gestor e as decisões Carlos Pimenta e senhores e senhoras estão sendo tomadas de forma isolada agora está muito claro está muito claro aqui para nós porque o tempo todo nós questionando ao governo não é apenas uma viabilidade é um estudo hoje para nós ficou claro o Ederson fez a pergunta aqui será que nós conseguimos esses dados se foi apresentado aqui ele é claro e ele é público então já estamos solicitando aqui Carlos Pimenta como presidente da mesa os dados que foram apresentados e já como encaminhamento aqui eu já proponho ao vice-presidente do conselho estadual chamar o plenário em caráter emergencial para que nós possamos fazer uma discussão dessa situação no estado mas já dizendo o esse aqui não procurem outro estado procurem outro estado porque nós somos parceiros até onde não mexe no direito do servidor público não se mexe no que é público a linha de Zema nós temos que colocar aqui que a campanha de Zema ele disse claro que ele estava procurando carrapatos aqui no estado na saúde ele vai encontrar cardiologia ortopedia pediatria carrapato não então antes de mais nada antes de mais nada nós faltamos pelo diálogo pela abertura de diálogo mas com transparência não da forma com que está sendo feita e desde então todos os trabalhadores da FEMIC ficou claro hoje para todos nós quando se fala que não haverá demissão da mesma forma que disseram que não haveria implementação e hoje pelo menos para mim ficou claro que haverá sim e não terá essa discussão da mesma forma com que não está sendo feita com a CEMIG então já de imediato convocar todas as frentes principalmente Carlos Pimenta uma frente parlamentar mista dessa casa para que nós possamos avançar nas discussões mas acima de tudo defender o que é público nós defendemos é o público porque a linha de Zeba está sendo a mesma linha do governo federal que é a extinção do serviço e dos servidores públicos e aqui não porque em Minas Gerais pelo menos com os servidores da FEMIC os servidores da saúde nós conhecemos que a nossa palavra é única resistência e luta muito obrigada a todos e todas muito bem Neuza eu passo a palavra neste momento ao companheiro e amigo Carlos Augusto de Passos Martins que é o presidente da associação sindical dos trabalhadores em hospitais de Minas Gerais cinco minutos Bom pessoal primeiro eu quero dizer ao Carlos Pimenta que essa iniciativa de fazer essa discussão seja com essa apresentação técnica como foi dito é louvável agora fica realmente essa questão se é tão bom essa proposta se eles trouxeram uma proposta de gestão que é tão boa e tão bem estudada porque que precisou ser provocada essa discussão pública ou essa discussão técnica com a gente com os trabalhadores e com a sociedade com os parlamentares infelizmente se já vem um estudo de três anos e se este governo que tem menos de um ano também estava implementando o estudo diante de uma preocupação que eles colocam de mudar a situação da FEMIG porque que isso não estava sendo debatido sendo construído de forma conjunta quer dizer depois de toda uma provocação que foi necessária por parte nossa não partiu deles é que os parlamentares resolvem trazer para uma audiência e aí eles apresentam um estudo que já existe ótimo então primeira coisa é louvar isso que é esse tipo de debate que queríamos ter segunda coisa eu queria deixar claro o seguinte que a situação da FEMIG está ruim que precisa ser renovado que as coisas precisam mudar ou buscar novas alternativas também não temos dúvida disso isso nós trabalhadores estamos falando há anos há anos e há vários governos cada governo que chega a gente fala isso para eles a gente apresenta a situação da rede e a gente fala olha essa coisa não pode continuar desse jeito nós temos que mudar mas o que nós não aceitamos não é a mudança não é que não tem que ter mudança ah os trabalhadores estão com medo de mudança ou as pessoas querem que continue o mesmismo com todas essas deficiências que tanto nós quanto os gestores apresentam nisso nós temos acordo que está faltando remédio faltando isso faltando aquilo nisso nós estamos tendo acordo tem hora que a gente até pensa que é proposital tem hora que a gente fica em dúvida está faltando porque não querem colocar mas nisso nós temos acordo então primeira coisa que nós temos que partir nós trabalhadores usuários vocês parlamentares gestores que também são trabalhadores em alguns momentos tem uma preocupação a FEMIG precisa mudar ponto o que não queremos gente é que vinha a cada governo não vou usar termo aventureiro mas novas propostas falando que são solução para a saúde pública em cima de experiências que não é embasado no que nós trabalhadores e nós usuários achamos que é necessário então quando eles falam nós temos a solução para a situação hoje da FEMIG a solução é acabar com a burocracia vou pegar cada um dos pontos técnicos que foram apresentados se eu achar aqui achei por exemplo um dos motivos técnicos acabar com a burocracia para haver compra rápida inclusive foi dado o exemplo de insumo de uma seringa sei lá o que gente não é esse o nosso problema hoje a burocracia para a compra hoje o nosso problema da FEMIG faltou todo o dinheiro para pagar o comprador onde que a FEMIG deixou de adquirir algo agora porque o processo de licitação demorou ou porque a burocracia da licitação que não permitiu todo mundo acompanhou e os próprios gestores sabem não pagou não tínhamos comida há um mês porque não pagou a conta há nove meses não é porque estava dificultado a licitação o Júlia está lá com a torneira lá os banheiros estragados as pessoas tomando banho frio não é porque tem dificuldade de licitação para contratar um serviço de manutenção é porque não pagou a firma de manutenção ela parou de fazer então senhores técnicos esse motivo para fazer a mudança para uma OS não procede tecnicamente já que esse não é o problema a burocracia da licitação e digo mais ao mesmo tempo fala que vão acabar com a burocracia da licitação porque que existe burocracia de licitação para acabar a roubaleira para controle para não haver desvio ao mesmo tempo que eles falam que vão acabar com a burocracia da licitação lá no final ele cita que o controle da OS vai passar por um processo burocrático que eles vão ter que prestar conta a cada três meses que vai passar por ENES comissões que vai fiscalizar o TCU então também não vai ser um processo burocrático que depois alguém pode vir questionar e falar olha a OS está muito amarrada vamos flexibilizar um pouco para ela ter mais fôlego então burocratização não é o nosso problema na FEMIG é falta do dinheiro outro ponto que eles colocaram é a questão dos funcionários vamos pegar aí os pontos que eles colocam que é verdadeiro ou não nenhum servidor terá os seus ganhos salários reduzidos tal 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 vocês perceberam o que eles falam na lei fala isso eventuais gratificações não falam todas o que é eventuais o eventual gente é que na hora que a coisa for efetivada eles vão começar de acordo com a constituição tal de acordo com a lei tal isso aqui não pode isso não pode não pode eu pergunto a GF vai ser mantida claro que não por que a GF não vai ser mantida porque ela é paga em função de uma produtividade da ASE e a GAS paga ao sistema FEMIG e não ao sistema OS por unidade então isso vai ser uma que não tem como você misturar para pagar a pessoa começa por aí a ajuda de custo vai continuar cá para nós eles vão mudar a lei da ajuda de custo porque a lei da ajuda de custo hoje é bem clara a pessoa que sai da instituição seja emprestado concedido não recebe porque ela é baseada na produção e na produtividade anual em cima de metas da instituição FEMIG então se a OS região 23 a OS região 23 tem uma produção específica ela não é mais vinculada à rede e a lei da ajuda de custo se eu não me engano precede a lei da OS aí depois gente quando o funcionário fizer a opção vai começar o tal de isso aqui é mais ou menos isso aqui não pode isso não pode mas até aí tudo bem porque aí vai ser a opção do trabalhador se ele quer ser enganado e quiser ficar na OS que fique aí tudo bem mas não vamos vender para eles uma ilusão de que a coisa vai ser maravilhosa outra coisa ah não vai continuar a promoção não sei o que gente a promoções e progressões é baseada em avaliação de desempenho que tem que ser feita anual você tem pontos que tem que ser alcançados quem vai te avaliar a OS ou o órgão seu de origem eu presto serviço para a OS mas sou vinculado à FEMIG a gente arruma um jeito e dá a média dos pontos que é o que está previsto na lei você vai receber a última avaliação do período anterior isso vai ser suficiente para a sua promoção manter sempre 70% então gente não é tão claro outra coisa que você não colocou e se eu não quiser ficar pela OS pronto eu não quero eu quero continuar sendo servidor público para o Estado o que vai fazer com esse número de funcionários pegamos o João Vig de 3 passou para a OS quem quiser fica quem não quiser vai embora tá e esse que não quiser vão para onde vão ser colocados à disposição a quê e em que condições outra coisa gente aí eles vão dizer o seguinte vai ser colocada à disposição da FEMIG para aproveitar em outro hospital aí como parece pela apresentação que a opção primeira para eles e para a OS é que o funcionário fique porque aí a OS não tem que investir em novos parece isso se for isso qual vai ser a tendência olha você não precisa ficar aqui na OS não mas eu estou te avisando se você não ficar eu te coloco à disposição para ir lá para Santo Isabel para ir lá para Cristiano Machado para ir lá para outra unidade que você não queira que vai ser dificultoso para você você é livre para escolher mas colocam essas condições gente pessoal de contagem tem vários que estão aqui que trabalham em contagem quando implantar a OS na JK foi o mesmo discurso a mesma apresentação era uma coisa nova diferente que não vai ser igual às outras os trabalhadores vão ter opção a unidade não vai prejudicar ninguém tudo isso foi dito dessa forma que está sendo dito e quem trabalha lá viu o que aconteceu quando JK passou para a OS trabalhador teve a opção de escolher a seguinte ou você vai para muito longe ou para depois de muito longe mas não era onde você queria as condições foram impostas o Carlos um minuto para terminar nesse sentido não deu para eu responder cada um dos pontos técnicos que foram apresentados bom então não vou mais pegar a questão técnica vou partir logo para a questão política a nossa posição é clara nós aceitamos discutir a situação da FEMIG e achamos que é necessário e tem que ser discutida nós aceitamos rever vários conceitos questão da unidade da forma que está prestando o serviço a questão do serviço tem que diminuir ou aumentar só que achamos que isso tem que ser feito de uma forma séria e pensando no permanente não é numa coisa não, até a transparência vocês podem ter de chegar e falar vou ferrar mesmo e ponto está sendo claro mas não aceitamos isso o que eu estou querendo dizer é que nós temos alternativas e propostas que tem que ser discutida queremos contribuir com isso para o Estado nós queremos que vocês gestores sentem com a gente e digam olha, esse é o problema o tamanho é esse e o limite de solução é este é gastar X ótimo mas vamos sentar e construir isso nós achamos que nós enquanto servidores públicos podemos estar contribuindo para uma saída que não seja terceirizar aquilo que vocês acham que nós não estamos dando conta de fazer nós achamos que damos conta de fazer sem precisar terceirizar o que estamos pedindo aqui é que pare o processo pare o processo de implementação da OES abra essa discussão mais geral sobre os problemas que existem e que a gente possa estar tentando construir essas soluções junto com vocês mas que parem esse processo no momento não dá para a gente basear no que um deu certo o outro não deu o estranho todo porque nós temos aqui a lista de todos os hospitais que deram certo e que deram errado a maioria deu errado sim Espírito Santo está voltando atrás está criando uma fundação hospitalar Espírito Santo acabou com as OES e estão fazendo uma lei para criar uma fundação hospitalar do Estado coisa que nós já temos depois de 20 anos de experiências lá então não vamos basear nisso porque nós também temos argumento mas o nosso pedido é nesse sentido como encaminhamento já que está aqui o executivo o legislativo é que façamos isso e pedimos mais enquanto isso não acontece eu peço Carlos Pimenta da Comissão de Saúde que se atente para um detalhe que é urgente não vou ficar aqui falando das mazelas da FEMIG mas para uma situação que é urgente hoje a FEMIG está implementando e parece que através da Secretaria de Saúde também a política do eu não tenho nada com isso estão fechando os serviços cada dia essa situação da emergência lá da psiquiatria a situação do Alberto Convocante que foi anunciado onde fechar aquele serviço de emergência a situação de vir agora que vai desospitalizar não sei aonde isso é uma medida vamos dizer para fracos aqueles que dizem assim eu não consigo administrar então eu entrego eu fecho não então para a Comissão de Saúde se atentar que isso está ocorrendo no dia a dia cada gestor tem sua justificativa eu não tenho recurso eu não tenho como manter funcionário e tal eu gostaria que a Comissão de Saúde independente dessa discussão da OES ou um projeto maior se atentasse o que está acontecendo hoje no estado de Minas Gerais principalmente nos hospitais da rede onde nós estamos tendo o fechamento de serviços serviços que até então sempre mantivemos bom eu espero poder depois voltar nas respostas das questões técnicas dependendo também do que o secretário falar e agradeço muito bem eu passo a palavra a senhora Silvana Teotone Simão que é diretora do hospital infantil João Paulo II cinco minutos tentar cinco minutos bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia colegas servidores bom dia a todos eu falei que eu queria sim falar esses cinco minutos não da OES mas eu queria falar em nome do nosso hospital eu vim aqui representar os servidores do nosso hospital que hoje de manhã quando o pessoal da Assemble passou lá e falou gente a gente queria que alguém viesse se alguém fosse e eles não tinham pedido isso antes eu mesma liguei para o gestor da unidade de internação do PEA do laboratório e falei dá para alguém ir dá para a gente fazer uma escala e alguém ir porque é do nosso interesse é o nosso hospital e a nossa FEMIG sou servidora como todos e eu sou servidora como todos vocês há mais de 20 anos estou diretora há dois meses mas eu sou servidora sou pediatra e intensivista e isso eu não vou deixar de ser diretora daqui a não sei quanto tempo eu vou deixar de ser porque eu estou lá diretora por circunstâncias para representar os nossos colegas e os servidores do nosso hospital e aí acima de tudo o que importa para a gente é que a gente tenha independente de qual vai ser o modelo é que a gente tenha assegurado qualidade segurança essencial não dá para a gente num dia não ter como foi dito aqui não ter vestuário não ter privativo eu estou vendo pessoas aqui com privativo não entendo porquê porque a gente na nossa unidade não tem privativo para os setores prioritários como o TI por exemplo como setor de pacientes com precaução por exemplo não dá para não ter toalha para banho não dá para não ter assegurado o nosso medicamento o nosso soro fisiológico a nossa ABD isso não dá para ter para continuar assim e eu sei muito bem que não é questão de agora é uma questão que já vem e que existe um interesse eu estou aqui do lado do Fábio não é porque ele está do meu lado não porque a gente troca figurinha o tempo todo e existe um interesse nosso sim de resolver mas a gente está amarrado às amarras burocráticas e é isso sim tá por exemplo nós estamos no PA nós temos um PA só para eu terminar um PA que ontem fez 132 atendimentos um hospital que tem mais ou menos 120 leitos que está com 91% de ocupação nessa época e é um hospital pediátrico era para a gente estar mais baixo a gente não está e que a gente está com um prédio lá que está lá para ser construído uma UTI que quando chegar março agora não vai ter onde colocar esses pacientes e o prédio está parado onde vão ficar nossas crianças quando chegar agora março, abril, maio, junho não sei sabe isso aflige o coração da gente tá e além disso a gente tem um concurso para chamar pessoas mas acontece que tem um modo de chamar que a gente tem que chamar de conta gotas e aí não chega o servidor e ao mesmo tempo a gente gerencia a insatisfação das pessoas e a gente também a gente também quer que as coisas a gente todos nós lá os servidores todos querem que tudo dê certo a gente é um hospital que tudo lá está dando muito certo porque cada servidor tem interesse nisso é só olhar nossa taxa nossa média de internação é sete dias olhar para o DRG a gente está bem sabe porque tem empenho tem motivação e é isso que a gente quer que continue e falando mais a gente quer também que os direitos nossos sejam assegurados é claro que sim mas por quê? porque não existe como a gente cuidar do nosso paciente direito se a gente não estiver bem não é verdade? e por fim que a gente não falou aqui mas nós somos responsáveis por ensino e pesquisa e a gente quer continuar ensinando e fazendo pesquisa então independente se é OS eu não tenho conhecimento para falar de OS o que eu sei é do nosso hospital e eu sei há 20 anos do nosso hospital e disso eu sei que para a gente continuar dando certo a gente tem que ter qualidade segurança na assistência servidor tranquilo satisfeito dentro daquilo que é possível e o ensino e aprendizado tem que estar continuamente sendo colocando no nosso dia a dia porque muitos de nós estamos lá porque a gente gosta do ensino e pesquisa eu sou uma que estou como servidora pública há mais de 20 anos porque lá é um local de ensino e pesquisa lá eu ensino e eu aprendo todo dia então é isso estou aqui por nós tá? obrigada muito obrigada doutora Silvana pelo seu depoimento espontâneo de uma médica que trabalha em um dos hospitais mais lindos e mais abençoados que eu conheço pelo atendimento que faz pacientes graves pacientes que vem de todas as partes de Minas Gerais e desse acolhimento humano carinhoso é essa família que nós queremos então Silvana parabéns pela sua postura pelo seu depoimento foi muito engrandecedor enriquecedor da nossa audiência eu passo a palavra neste momento só mais duas pessoas estão inscritas e depois imediatamente nós vamos passar o debate de vocês ao doutor na certa idade não tem jeito não o doutor Cristiano Túlio Marcel Buquerque diretor de mobilização do sindicato dos médios de Minas Gerais e endocrinologista pediátrico dos hospitais infantis João Paulo II e São Camino 5 minutos muito obrigado boa tarde queria cumprimentar através da minha colega Silvana cumprimentar toda a mesa e através cumprimentar os usuários que eu acho que são a razão para que tudo isso esteja acontecendo inclusive que nós servidores estejamos aqui a Silvana eu acho que é um bom exemplo mulher, negra é isso que nós precisamos mais na gestão nós precisamos de dar ouvido aos usuários dar ouvido às minorias é isso que está faltando mais na gestão então quando a gente entra nessa discussão de público privado e ela está bem na moda hoje em dia existe sim como o Carlos falou existe o interesse de desqualificar o público está faltando gestão está faltando é financiamento gestão falta em todos os lugares mas o que a gente vê mais é a falta de financiamento eu trabalho em dois hospitais eu deixei ele citar aqui porque eu estou pelo sindicato mas eu trabalho no João Paulo II e no Hospital Infantil São Camilo são hospitais de portes semelhantes financiamento do São Camilo para fazer uma assistência que não chega perto da do João Paulo II é seis vezes maior então está faltando gestão o São Camilo tem uma ótima gestão nessa quebradeira de hospitais pediátricos ele foi o único que sobreviveu dava lucro e foi vendido para o sistema Unimed a Unimed está melhorando muito o hospital hoje é um hospital que faz uma assistência muito boa e que ainda está longe de chegar perto do que faz o João Paulo II com seis vezes menos recursos porque existe comprometimento maior o comprometimento na saúde do servidor do técnico de enfermagem ele está mais no aprendizado e no cuidado do humano do que com o dinheiro eu não estou falando um salário abaixo não estou falando em salários abaixo do mercado se o técnico de enfermagem se o médico receber muito menos ele não vai ter condições de trabalhar esses salários hoje não estão tão defasados em relação a salário hoje um técnico de enfermagem um médico ele recebe no serviço público menos do que merecia mas está dentro do mercado e inclusive o público é um regulador de mercado porque sempre o privado quer pagar um pouquinho mais o mínimo possível um pouquinho mais que o público ele sabe que se ele não pagar mais ele não pega esse servidor é por causa de instabilidade preguiça de trabalhar não é é porque lá a gente tem relevância social do que a gente faz a população precisa mais de nós lá tem aprendizado tem troca de experiência tem equipe multidisciplinar eu vejo o privado imitando o público eu vejo o São Camilo fazendo corrida de leito multidisciplinar igual o João Paulo II já faz eu vejo o São Camilo dando voz à fisioterapia não tem a supremacia médica lá se a terapia ocupacional a fonoaudiologia fala se não é o melhor para esse paciente a gente tem que ouvir tem que discutir é assim que se faz saúde a gente já tem parcerias público-privadas no estado péssimas são as fundações do interior hospitais fundações eu trabalhei em Turmalina um município de 20 mil habitantes em Leme do Prado um município de 5 mil habitantes nós temos fundações em que grupos financeiros roubam o hospital eu sou de Diamantina tenho muito orgulho minha cidade é maravilhosa o hospital municipal de Diamantina que é uma fundação privada está quebrado está quebrado porque político médico grupos comerciais com interesses exclusos atendem SUS mas atendem privado também com duas portas a porta do privado é maravilhosa tem cadeira acolchoada tem cerâmica tem mármore a porta do SUS está quebrada está caindo tem barata o mesmo hospital com duas entradas é uma fundação pública da cidade ele é vistoriado pelo Ministério Público mas o que está faltando mais para questionar o que está acontecendo ali o usuário participando instrumentos eficazes de gestão não é necessariamente uma OS uma empresa nós temos essas empresas aí? não temos gente quem vai vir pegar essa OS da FEMIG é a RedeDOR? é o Mater Dei? são os gestores da Unimed? não é quem que a gente tem de formação? quem que forma gestor? é a Escola de Saúde Pública é a Universidade Federal de Minas Gerais é a Universidade do Estado é a Fundação Getúlio Vargas nós temos nós temos esses gestores na estrutura do Estado nós tivemos uma experiência recente de um gestor de fora na FEMIG não aguentou a presidência da FEMIG nós temos esses gestores nós temos essa capacitação aí dentro a Lei 8666 hoje ela traz mais amarras do que segurança ela não impede a corrupção e ela trava lá no hospital para a gente comprar seringa para a gente comprar remédio é uma burocracia gigantesca então assim nós aceitamos uma flexibilização da Lei 8666 nós aceitamos que para cargos para funções que a gente precisa na área de informática na área de inovação que o Estado por uma estrutura mais arcaica não tem vamos fazer um modelo misto que tem assim contratações via OS via CLT que seja para cumprir brechas específicas mas nós temos essas pessoas lá lá no hospital João Paulo II a Ana e o Luiz estão aqui eles são formados em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas eles dominam os instrumentos de gestão 5S 5T 4D então assim quem trabalha com gestão profissionalizada tem esse discurso muitas vezes técnico que assusta o servidor então você não sabe gestão quem está ali no dia a dia entende de gestão precisa ser valorizado então nesse processo todo eu acho que está faltando um pouco de transparência está faltando debate e nessa relação público-privado onde que você fecha a torneira da corrupção não é trazendo empresa no Rio de Janeiro foi um claro processo de desvio de dinheiro para iniciativa privada para grupos que praticam corrupção em Uberlândia foi um escândalo o que aconteceu com as OS nós temos experiência boa aqui em BH hospital metropolitano doutor Célio de Castro do Barreiro quem que está fazendo lá a OS é uma organização pública de direito privado porque flexibiliza mas quem que está na gestão doutora Maria do Carmo doutora Yara quem que está na gestão do Risoleta são pessoas que são formadas nesse nosso meio público então essas pessoas têm que ser mais valorizadas é o servidor que entende do que está acontecendo queria fazer então aqui essa proposta que esse debate tenha participação dos usuários que a gente abra para os conselhos de usuários para o Conselho Estadual de Saúde uma comissão que acompanha a implementação dessa OS tem coisas que a gente sabe que a gente é chamado que tem poder de vetar e outras não isso vai passar isso já passou a gente sabe que quando está sendo colocado aqui é porque já passou mas que a gente influencie e analise ponto a ponto o que vai acontecer com o servidor e outra coisa de onde que vai vir o recurso uma grande parte das OS faliu porque o recurso que estava prometido não veio não importa pode ser um mágico lá na administração ele não faz mágica se ele não tiver o recurso e por que esse recurso não está chegando hoje e vai chegar quando tiver OS por que ele não chega hoje então só concluindo eu proponho que a gente tenha uma comissão com as entidades com os sindicatos e com o representante dos usuários através dos conselhos locais dos hospitais para acompanhar aí esse processo muito obrigado muito bem Cristiano eu passo a palavra ao Ederson Alves da Silva que é o vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde mas antes Ederson só reforçando o secretário está me está conversando com ele aqui é importante que vocês saibam que a questão das OS já é lei aprovada no governo Pimentel aprovada no ano passado então é ué eu não estou inventando não pera calma o que eu estou propondo pera aí gente calma eu não importo com vai eu não importo com aplauso eu quero estar eu quero estar aqui eu quero estar aqui presidindo um debate público do mais alto nível nós temos que abrir as possibilidades e conversar não adianta a gente querer querer dar razão para isso para que não é transparência exatamente isso então Ederson o que eu estou propondo por gentileza o que eu estou propondo é que a comissão de saúde ela possa se reunir com a Steng possa se reunir com o Conselho Estadual de Saúde possa reunir com os representantes do Sindicato de Saúde do que for para a gente poder montar uma equipe de acompanhamento é isso que vocês tem que entender se o governo quisesse ele poderia já começar o processo sem uma discussão então a Assembleia está proporcionando essa discussão meu interesse é esse é para que vocês possam entender de que da importância do por favor da importância da importância de cada um nesse processo eu quero eu quero promover eu quero proporcionar a melhor discussão possível um grupo que a comissão vai propor aqui nós vamos nós temos ali a proposta as transparências vamos analisar depois com calma uma por uma hoje nós estamos tomando conhecimento discutindo vocês estão colocando posicionamento que são muito bem colocados nós temos aqui dois secretários que estão ouvindo isso aqui não vai vir na marra não o ela abaixo não nós vamos nós vamos eu estou falando da minha posição como presidente da comissão de saúde eu poderia ficar caladinho aqui tem a palavra fulano tem a palavra ciclano ouvi encerrar a comissão pronto final não vou lavar as minhas mãos eu quero insinuar no processo e convidar representantes dos usuários e representantes dos funcionários para a gente discutir item por item com calma com paciência procurar o secretário no momento que precisar o secretário de planejamento procurar o presidente da rede FEMIG que está aqui eu tive uma impressão maravilhosa dele espetacular porque os outros parecia só uma assombração todo mundo sabia ninguém nem via hoje está aqui o presidente da FEMIG fomos visitar o Julio Kubitschek ele estava presente participou ativamente é uma pessoa que veio do meio da FEMIG um funcionário então nós temos o melhor ambiente possível viu Ederson então nós vamos precisar muito dessa proximidade do conselho conselho estadual de saúde se for necessário a comissão de saúde vai lá e se for necessário o conselho venha cá também juntamente com Carlinho com a Neuza e com os representantes de vocês você tem a palavra Ederson então bom dia bom dia a todas bom dia a todos quero cumprimentar o deputado Carlos Pimenta deputado Cleito pela iniciativa secretário de saúde Carlos Eduardo cinto de saúde da pessoa da Neuza os trabalhadores também diretores da ASTENG eu acho que o deputado Cleito foi feliz na fala dele quando ele fala que tem que passar pelo conselho estadual de saúde é o conselho que delibera a política de saúde do estado de Minas Gerais conforme a lei 8.142 na gestão anterior o conselho estadual de saúde já tem deliberação de conferências de plenárias contra a parceria pública e privada então já deliberamos na gestão anterior contra a parceria pública e privada na rede na FUNED inclusive iniciou a discussão no governo anterior o conselho estadual de saúde já manifestou contrário as parcerias públicas e privadas então inclusive na nossa conferência estadual de saúde realizada em junho Minas Gerais disse não a parceria pública e privada e a OES no estado de Minas Gerais nós defendemos é o serviço público de saúde porque aonde que tem já OES o serviço não é eficaz tem corrupção a porta de entrada dos trabalhadores através de concurso público não terceirizados então nós do conselho estadual de saúde já temos essa orientação vamos discutir eu acho que é importante a proposta ela começou do lado errado tem que discutir primeiro no conselho e depois discutir aqui traz para a assembleia antes de passar pelo conselho eu acho que os atores estão precisando conhecer a política de saúde pública e o sistema único de saúde quando na palestra só para resgatar apresento um gráfico porque Minas Gerais está fora do cenário porque tem um controle social atuante no nosso estado que já dizemos várias vezes não as parcerias públicas e privadas e a nossa capital diz também não eu era presidente do conselho de saúde em 2013 de Belo Horizonte o prefeito era o Márcio Lacerda ele trouxe a discussão das parcerias públicas e privadas nas unidades de base de saúde nós dizemos não porque os dados de Belo Horizonte eram referência na saúde pública para o nosso país na atenção primária em vários aspectos aqui na nossa capital então nós temos condições sim de gerir nosso serviço o que nós precisamos é investimento no serviço público do Estado de Minas Gerais principalmente a valorização dos nossos trabalhadores eu acho que é isso mesmo Carlos Pimenta a rede FEMIG está envelhecida eu conheço muito bem a rede FEMIG visito as unidades da rede FEMIG minha sogra trabalhou 20 anos no Odete Valadares se aposentou então conheço muito bem a rede FEMIG e tenho um carinho muito especial porque a rede FEMIG é um patrimônio do povo mineiro que precisa de investimento para atender os usuários com qualidade os trabalhadores precisamos capacitar os nossos gestores para estar nesse espaço porque da forma que está dizendo trazer um OS está dizendo que nós somos incapazes de estar no sistema de saúde e gerir o sistema de saúde então como já foi dito o nosso companheiro cristiano conheço vários OS aqui em Minas Gerais não deu certo não está dando certo então a gente não pode trazer esse modelo para Minas Gerais então precisamos criar sim uma comissão porque se eu for convencido que o OS é melhor que o público aí a gente vai ter outra conversa mas eu agora eu defendo que o sistema público precisa de investimento e melhores gestores para estar nos espaços para fazer uma boa gestão na área de saúde pública do estado de Minas Gerais principalmente para o nosso país então sou formado em direito sou mestrando em gestão de serviços da Universidade Federal pela Faculdade de Enfermagem temos bons gestores que possam sim discutir e trazer com qualidade dados que o sistema 1 de saúde funcione e funciona bem e de qualidade para a nossa população então precisamos de um serviço público e de qualidade para o nosso povo mineiro muito obrigado muito bem bom nós vamos agora abrir a fala aos inscritos e às inscritas são 10 pessoas que se inscreveram se for necessário a gente a gente abre novas inscrições mas aqui nós procuramos pegar mais a representatividade para não dar redundância e não ficarmos aqui muito tempo eu pediria que colocasse o microfone ali embaixo ali ó tem ali aquele microfone ali ó as pessoas que irão usar da fala por gentileza se identifiquem essa reunião ela está sendo gravada é uma reunião oficial da Comissão de Saúde e para que a gente possa transcrever o resultado dessa reunião nós precisamos saber quem é que está usando na fala e qual é o órgão que ela representa aí eu sou fulano represento o sindicato eu sou fulano represento a mim mesmo como cidadã então a pessoa tem que se identificar para começar nós passamos a palavra ao ex-deputado estadual Edson Rezende hoje vereador da Câmara Municipal de Barbacena e o senhor tem o senhor tem cinco minutos improrrogáveis um bom dia a todos boa tarde cumprimentos aí a galera lá de Barbacena boa tarde a turma de Barbacena está aí lá atrás pode levantar o pessoal de Barbacena que iniciou a audiência pública lá muito bom o pessoal de Barbacena um cumprimento especial mas a todos os servidores que estamos aqui da rede FEMIG e a todos os usuários a população em geral cumprimentar também o Carlos Pimenta presidente desta comissão a quem também tive o privilégio de ser presidente quando eu fui deputado também fomos colegas de trabalho durante um período bom né o Carlos Pimenta também cumprimentar o doutor Carlos Eduardo que é o secretário estadual de saúde a Cleusa que é presidente do sindicato de saúde ao Carlos Martins presidente da Steng e em nome de vocês comentar todos os presentes da mesa e também dizer da presença da Vânia Castro que está conosco aqui que é vereadora lá de Barbacena e que esteve conosco também na audiência pública realizada em Barbacena na sexta-feira eu vou eu vou fazer aqui a leitura do memorial que foi apresentado ontem na Câmara Municipal de Barbacena e aprovado pela Câmara por unanimidade como um documento oficial da posição da Câmara diante da audiência pública que foi realizada na sexta-feira tá eu vou dizer para vocês que feito esse pronunciamento aqui eu vou ter que sair eu sou médico em Barbacena sou médico da rede pública e tenho o ambulatório lá marcado para as duas e meia então como eu não pude desmarcar eu vou ter que fazer essa fala e ir para lá direto tá bom? você tem quatro minutos tá ok? falou obrigado Carlos então vou fazer a leitura para vocês tá esse memorial encaminhado é o deputado estadual Augustinho Patrus presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais com cópia para o governador do estado de Minas Gerais Romeu Zema para o senhor secretário de planejamento de gestão Otto Alexandre Levi Reis para o senhor secretário de estado da saúde Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva e é o presidente da fundação hospitalar do estado de Minas Gerais Fábio Baqueretti Vitor ok? quero dizer que eu sou médico do estado de Minas Gerais com muita honra né? e o público para mim é um espaço fundamental importantíssimo para a qualidade do serviço então estou voltando para trabalhar num ambulatório público de saúde de Barbacena sou pneumologista lá o memorial da seguinte forma os vereadores da câmara municipal de Barbacena vêm por intermédio deste solicitar o apoio de vossa excelência e dos demais deputados e sem encaminhamento ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para que não aconteça a implantação das organizações sociais OS na rede FEMIC isto ficou claro após ouvir a população na audiência pública realizada em Barbacena no último dia 23 deste mês convocada pela câmara municipal a pedido da Steng e Sindipros o objetivo da audiência pública foi discutir as consequências da possível implantação das OS para administrar a rede FEMIC envolvendo servidores profissionais de saúde vereadores sindicatos e a sociedade em geral um dos principais questionamentos foi o modo como o processo de implantação está ocorrendo sem discussão mais ampla dentro da instituição FEMIC e com a população em geral foi dito na audiência que está sendo elaborado um estudo neste sentido há dois anos e até o momento os servidores não foram chamados para participar durante os debates foi relatado que está em curso o sucateamento dos dois hospitais CHPB que é o centro hospitalar psiquiátrico de Barbacena e o hospital regional de Barbacena que nós chamamos de HRB nos últimos anos há portanto a necessidade de melhorias na manutenção dos serviços decorrente da falta de investimentos e da contratação de pessoal pois hoje uma defasagem de mais de 50 profissionais do hospital regional de Barbacena tem aumentado a carga de trabalho dos demais seletou-se também a importância destas instituições para a sociedade barbacenense e de toda a macro região que abrange hoje 51 cidades nós vereadores sabemos das dificuldades financeiras porque passam os estados mas entendemos que a implantação das OS não será a melhor solução os servidores públicos a população e os trabalhadores da FEMIG presentes na audiência se posicionaram contra as OS e estão reivindicando melhorias nos serviços prestados mantendo porém a administração dos hospitais com a própria FEMIG o discurso do governo é que a terceirização vai aumentar a eficiência e reduzir os custos porém experiências em vários estados principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo demonstraram que os atos administrativos podem se dar com menor transparência e menor fiscalização o que tem provocado muitas distorções a gestão privada de recursos públicos sem a obrigatoriedade de utilizar as ferramentas adequadas como por exemplo a necessidade de contratação através de licitação constitui solo fértil para a malversação e a corrupção dentro dos problemas detectados nas OS já implantadas encontramos condições inadequadas de funcionamento dos estabelecimentos elevação acentuada dos preços dos serviços e insumos superfuturamento que chegou até 500% cobrança indevida por serviços não realizados falta de recolhimento dos encargos sociais apadrinhamento nas contratações de serviços ou compra de material privilégio nas contratações todos estes problemas apontados são facilmente constatados ao consultar as ações judiciais propostas visando apurar essas irregularidades diante destes problemas que são encontrados nas OS já implantados pelo país nos posicionamos no sentido de que a implantação das OS na rede FEMIG consistirá no retrocesso da administração e no serviço prestado à população de Barbacena e região além deste documento os vereadores da Câmara Municipal de Barbacena assumiram um compromisso na audiência pública de mobilizar os prefeitos e vereadores dos municípios que utilizam os serviços do CHPB e do Hospital Regional de Barbacena para apoiarem esta luta deste modo reiteramos o pedido do apoio de todos os deputados estaduais para que não aconteça a implantação das organizações sociais OS na rede FEMIG solicitamos encaminhar cópia para as demais autoridades como disse aqui então encerrando presidente Carlos Pimenta quero colocar que a mesa foi muito feliz foi muito feliz de colocar a situação se não tem dinheiro para pagar agora vai ter dinheiro para pagar depois então que situação que é essa como que ficam os servidores qual o nível de insegurança nós que temos lá um pronto atendimento se acaso faltar o recurso no final do ano lá em dezembro ou novembro o estado fala assim que a gente não tem mais recurso para passar para vocês não OS e o que a OS vai fazer vai tirar recurso da onde para colocá-la ali então ou seja vai fechar as portas como acontece com algumas OS então a nossa preocupação em Barbacena é com os usuários é com os servidores porque nós temos 800 mil habitantes dependentes deste hospital regional de Barbacena e lá se produz serviço de muito boa qualidade senhor presidente muito obrigado e a luta companheiros muito obrigado bom retorno nessa estrada criminosa até Barbacena vai com calma vai com tá bom muito obrigado nós passamos a palavra a senhora Cláudia técnica de enfermagem da FEMIG Cláudia tá aí não ah pois não boa tarde a todos é pelo que eu vi aqui ouvi já deu pra ver que o que realmente a FEMIG quer hoje eu tive um exemplo e quero perguntar pro 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 presidente quando passar pra OES os funcionários da FEMIG serão pressionados a passar pra FEMIG como é hoje porque muitas coisas pra OES muitas coisas que a gente vai fazer hoje muitos movimentos a gente já é pressionado então vai ser pressionado também pra passar pra OES quando passar o funcionário pra OES a OES não vai requerer ele aí ele vai voltar pra FEMIG como? ele já foi cedido não vai ter mais FEMIG e aí aonde ele vai recorrer? Muito bem eu peço eu pediria ao presidente da FEMIG pra que ele anote a pergunta da Cláudia e possa respondê-la no momento certo se eu quiser responder agora você pode usar a palavra obrigado Cláudia pela pergunta e realmente a OES pra gente é muito novo também a gente não é ainda está aprendendo sobre OES nesse ano eu não sei como responder isso agora realmente a gente não sabe a gente nem pensou nisso a gente não ouviu o presidente por favor a OES ainda não é uma realidade pra gente da FEMIG não é uma realidade eu não conheço as regras todas as regras do OES ainda estamos aprendendo as regras então é o que o doutor Carlos falou eu prefiro no momento oportuno quando vier as discussões a gente vê a forma de ser feito eu não consigo te responder hoje como que seria a sessão ou a devolução do servidor na vontade dele eu não conheço as regras disso pra dizer então eu não consigo ter subsídio pra responder infelizmente mas no momento oportuno quando progredir as discussões a gente saberá discutir e responder com mais objetividade mas eu realmente não tenho nenhum conhecimento sobre isso pra eu te responder isso o que eu falar aqui vai ser sem embasamento nenhum muito bem convido para fazer uso da palavra o senhor Marcelino Jonas Santos pois não alô bom dia a todos sou Marcelino técnico de enfermagem do hospital Alberto Cavalcante também representante dos trabalhadores junto às tem que sim de pros né na luta aí do dia a dia por uma saúde melhor eu tenho uma placa aqui ela pode parecer agressiva mas eu acho que se faz necessário que eu a mostre governo promove a morte especificamente na região noroeste de Belo Horizonte a região noroeste possui um único hospital especializado com estrutura para garantir minimizar o sofrimento da população de lá que é o Alberto Cavalcante quando uma direção uma fundação hospitalar de um dia para o outro resolve publicar uma notícia de que vai fechar uma unidade de pronto atendimento emergência ele não mediu as consequências ele não conhece a FEMIG ele não conhece a importância desse serviço a região noroeste é composta de centenas de bairros são mais ou menos 340 mil pessoas naquela região não se desfaz de um serviço desse de uma população que paga impostos tão caros e que não tem essa assistência isso é muito grave isso é muito sério eu não vou pensar em mim porque de repente eu vou aderir ao OS vou trabalhar em qualquer lugar com todas as consequências mas a população não pode pagar o preço é muito fácil você falar morador lá do zoológico a sua referência agora é o de Lomberes fulano de tal sua região agora você não tem mais Alberto Cavalcante de porta aberta como há anos há 27 anos sou servidor daquela unidade então isso não foi pensado isso não foi discutido com a população não ofereceram nenhuma opção para a população não discutiram com os representantes portanto não tem o direito de fechar de um dia para o outro nós estamos com os dias contados até o dia 9 de setembro a população entra em desespero por enquanto apesar de ser uma referência que a gente acha louvável que venha realmente acontecer que é a oncologia ao câncer nós temos que dizer o seguinte não se monta uma unidade especializada de um dia para o outro mas também não se pode tirar da população um atendimento que salva vidas de uma hora para outra então vocês querem fazer uma coisa bonita mas querem sacrificar outras pessoas é o Zema que está fazendo isto porque a FEMIG a FEMIG a fundação ela não está assim totalmente madura para assumir uma responsabilidade desse tamanho quando as pessoas procuram uma unidade de emergência do Alberto ela é socorrida em tempo hábil para ela se deslocar uma distância maior ela vai morrer o Alberto não está lá essas coisas porque a FEMIG não teve a competência nos governos até agora e esse vai demonstrar a mesma coisa com esse ato de fazer com que ali funcione da forma necessária então eu quero aqui em nome das TENG em nome dos trabalhadores não somente pelos trabalhadores mas fazer um apelo pela população prorroguem esse fechamento porque vocês vão causar uma desgraça naquela região e vocês serão responsabilizados vocês serão responsabilizados não se negam porque é dever do Estado não quero entrar no médico se prefeitura não vai pôr médico se deixou se é obrigação da prefeitura o Estado primeiro tem que instrumentar botar para organizar deixar acontecer primeiro uma melhora uma estrutura para depois tirar o time de campo ele não pode tirar o time de campo porque as pessoas não podem ser sacrificadas por isso Marcelino um minuto por gentileza um minuto para encerrar a sua fala ah sim perfeito pensei que ele fosse fazer alguma pergunta não 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 tudo bem então gente fica aí o apelo dos trabalhadores a gente fica imaginando e com o OS como que será né então se antes da OS já está essa coisa desorganizada posso dizer isso eu digo isso não tenho nenhum constrangimento em dizer que está desorganizado porque a gente que trabalha lá no dia a dia sabe o quanto aquelas pessoas necessitam e sacrificá-las para se deslocarem a grandes distâncias vocês vão promover simplesmente o caos repensem gente não dá para fechar lá no dia nove a oncologia precisa de ser implementada precisa mas é uma coisa que pode ser feita de forma mais lenta até que se consiga o espaço para aquela população muito obrigado obrigado com a palavra a senhora Mônica Abreu e faço uma referência da luta dessa mulher guerreira que já há anos tem frequentado a comissão de saúde numa briga muito grande numa batalha muito grande então Mônica você tem o nosso respeito a nossa solidariedade e o tempo de cinco minutos enfrentado não Carlos Pimenta solidário sempre Carlos Pimenta tem o respeito das TENG tem o respeito dos moradores das colônias de Ranceníase e ao final dos meus pequenos três minutos eu vou dar dois exemplos onde a comissão de saúde foi muito importante na FEMIG e não teve papo nenhum de OS eu começo dizendo o seguinte o governo Zema apresentou algumas diretrizes para a OS que são desburocratização agilidade qualidade e manter o que os funcionários tem precisa de OS para isso ou precisa de gestão competente é fato e não é da oposição não é do sindicato que o governo Zema não fez nada na saúde até hoje não tem projeto nenhum se tem arrumou esse agora de OS que até o presidente da FEMIG não tem nem ciência do que significa desculpa mas eu estou fazendo eu abri aspas para repetir o que o presidente da FEMIG acabou de dizer que não sabe o que é OS e não tem condições de responder mas mesmo assim o presidente vai aplicar isso na FEMIG isso me deixou um pouco assustada então eu quero dizer o seguinte se o governo Zema e é fato não tem projeto nenhum se a secretaria de saúde está desorientada em relação a projetos para a FEMIG eu quero dizer secretário que nós temos a Asteng tem um grupo de um coletivo de pessoas especialistas que pensam a saúde e a FEMIG dentro das diretrizes do SUS fundamentado em princípios universais dos direitos humanos por exemplo e aí eu vou citar para não dizer que é do PT do PSDB oposição governo Zema governo Aécio governo Pimentel eu vou citar uma proposta nossa um projeto nosso que foi pioneiro e que foi vitrine do governo Rafael Guerra que era secretário da saúde do governo do PSDB que foi o CEPAI o CEPAI que é o hospital psiquiatra infantil foi vitrine porque lá estava um projeto construído pela Asteng onde as crianças ali eram tratadas como crianças como pessoas na integralidade não só pessoas que tem distúrbio mental as mães eram tratadas os pais eram tratados a escola era vista então o governo Rafael Guerra usou de um projeto da Asteng construiu o lar abrigado foi vitrine desse governo por muito tempo e com muita honra para a Asteng para todo lado que o Rafael Guerra ia ele falava olha o CEPAI é vitrine aqui para o governo e os profissionais do CEPAI a residência do CEPAI nós discutimos com todos de forma multidisciplinar inclusive fazendo as minhas palavras do representante do conselho era o governo do PSDB e era um projeto nosso da Asteng sabe o que aconteceu hoje presidente da FEMIG antes de vir para cá uma mãe do CEPAI me liga e dizia o seguinte por causa de um negócio de OS que vai ter aí um menino que está internado lá o menino a gente fala menino mas são pessoas já entre aspas cronificadas 35 anos vai sair aqui do lar abrigado que vocês construíram e vai para um outro lugar isso você sabe o que significa presidente tratar o paciente como objeto vocês estão atrás de escrivaninhas tratando essas pessoas como objetos se não tem política se não tem política do SUS para elas não façam esse crime que vocês estão fazendo como estão querendo fazer com esse ser que não sabe falar mas sabe comunicar que aprendeu a comer com os profissionais do CEPAI a duras penas a Astengue colocou crianças com as mães acompanhando e vocês não vão fechar isso agora não vão fazer sobre a sigla OS vocês não vão nós não vamos deixar mais o hospital Alberto Cavalcante do jeito que está onde os idosos estão morrendo nas filas o laboratório do o serviço de odontologia de Santa Isabel fechado as ameaças que vocês fazem aos funcionários ou fica com a S ou vai para lá para os quintos dos infernos não vão fazer isso e para ficar mais calma eu vou dizer um grande projeto que o governo passado fez o governo do PT com a coordenação do movimento Somos Todos Colônia Astengue com a parceria de 76 deputados aqui na Assembleia Legislativa apenas um ficou de fora que foi o movimento que o Carlos Pimenta falou e que é vitrine a nível nacional recentemente a Astengue esteve com a representação da ONU no Rio de Janeiro para falar das colônias de rancenise nós somos modelo para o Acre nós somos modelos para o Pará para São Paulo para o Rio de Janeiro e não apareceu OS apenas discutiu-se um projeto então eu quis dizer aqui Carlos Pimenta que você esteve conosco tanto no projeto para construir o lar abrigado para as crianças com necessidade especial de ser pai como vocês também estiveram para as colônias de rancenise que é modelo nós tivemos na imprensa a nível internacional a reunião foi transmitida para três países e aí precisa de um governo que não tem direção que é fato que não tem direção mas não tem humildade para dizer que não tem direção vim falar num debate importante chamado pelo presidente da comissão de saúde da assembleia legislativa que não sabe o que que vai acontecer puxa vida mas que está tudo bem com os funcionários eu desrespeito a assembleia legislativa eu desrespeito a comissão de saúde eu desrespeito aos trabalhadores e desrespeito as caravanas que a Steng fez de três corações de usuários de Barbacena de Ubar e de Betim essas pessoas chamadas pela Steng saíram quatro horas da manhã para escutar que não sabe o que vai acontecer gente a leitura eu vou traduzir não sabe o que vai acontecer significa vocês estão ferrados é isso Carlos Pimenta com o nosso respeito eu gostaria de propor que tivesse também uma audiência para discutir a OS mas aqui está mesclado inclusive por iniciativa da Steng que nós trouxemos os usuários mas que fosse eminentemente predominantemente quero corrigir minha palavra com os usuários para a gente fazer esse debate também mais aberto com os usuários onde as pessoas mais comuns podem vir aqui e falar não é isso e só dizer que eu quero dizer para você Carlos Pimenta vai ter uma audiência aqui para a gente discutir as colônias de Rancernias e aí nós vamos mostrar que é possível construir projetos importantes projetos fundamentados em direitos universais como a ética a dignidade humana sem sem prejudicar ainda mais o serviço que está sucateado agradeço a todas as mulheres e os homens aqui presentes um abraço muito obrigado Mônica muito bem eu passo a palavra imediatamente a senhora Maria Alice Miranda Maria Alice Miranda eu sou a Maria Alice Miranda profissional de enfermagem lotado no hospital Alberto Cavalcante gente eu estou triste com a fala do presidente eu me escrevi para falar outra coisa mas eu estou tendo até amnésia gente presidente não me decepciona não nossa quando o senhor quando a vossa excelência disse que não sabe o que vai acontecer conosco eu estou desmoronada eu estou perdida né vossa excelência é é uma das autoridades um dos mais importantes da FEMIG e com essa postura eu estou decepcionada você me decepcionou tá é eu tomo as falas aqui do do Marcelino né que também trabalha na unidade urgência e emergência do hospital Alberto Cavalcante e eu quero dizer o seguinte é a partir do momento que começou é anunciar o fechamento do serviço da urgência e emergência do hospital Alberto Cavalcante é quando a gente vai falar com os pacientes gente vocês não tem noção né eles estão eles estão muito chateados com isso a gente também tá muito sentido com isso mas é vocês querem saber mesmo por que que eles por que que tá fechando o serviço no hospital Alberto Cavalcante é o seguinte o serviço né de saúde ele não ele não você não tem que visar lucro ele você tem que visar assistência sem sem desperdício né então eu acho o que tá faltando na FEMIG é uma linha de raciocínio é uma linha de gestão baseada em economia de assistência sem prejudicar o usuário então por exemplo montar comissões de curativo por exemplo que você vai lá você pega um material pra fazer curativo hoje no Alberto Cavalcante por exemplo não tem uma comissão de curativo é um exemplo que eu vou dar então vem o enfermeiro e aplica uma uma um material de curativo uma cobertura aí deu uma pomada pro paciente aí quando for amanhã vem o outro enfermeiro e aplica outra cobertura e aí gera gasto isso é o que a gente vê então na comissão de curativo precisa é de uma comissão específica para esse fim esse é um exemplo pra vocês verem que existe falha que não precisa da OS entrar na FEMIG pra ver isso não mas a gente tá vendo isso mas a gente não é ouvido então a gente não fala né então se for montar uma comissão ir nos hospitais e montar assistência de qualidade sem desperdício é isso que precisa é isso não precisa entrar a OS pra ter uma boa gestão né entre aspas porque é uma instituição que 80% deu errado pra que nós vamos ser a nona Maria Alisson um minuto querida tá obrigado então gente a gente não quer a implantação da OS porque como exemplo aqui a gente vê que das 10 OS que operam no município 8 estão sob investigação se está em investigação então significa que ela não é boa né existe existe muito erro então não precisa da OS entrar na rede FEMIG precisa de uma boa gestão de mudar mudar pra melhor né porque implantando a OS vai mudar pra pior é isso que a gente está vendo mas eu estou muito decepcionada porque do jeito que o presidente falou aí né que não sabe o que vai acontecer conosco então a implantação da OS é a ver navio né ele está entregando a gente o seguinte vai se ferrar como diz a Mônica disse nós vamos se ferrar se a gente aceitar isso gente então e a população também obrigada obrigada a você antes a próxima inscrita é a Maria Lúcia Barcelos ela é pedagoga da rede FEMIG mas o doutor Cristiano pediu um minuto gente um minuto só pra assim eu queria agradecer ao Fábio pela honestidade dele de falar o que ele colocou aqui eu também porque eu estava há dois meses eu era gerente assistencial do hospital infantil João Paulo II o doutor Carlos antes de assumir a secretaria de saúde era o mesmo cargo gerente assistencial lá em Juiz de Fora no hospital de Juiz de Fora nós fazemos na FEMIG nós gestores da FEMIG diretor gerente assistencial tem indicação política também mas nós fazemos muito gestão técnica eu aceitei ser gerente assistencial da minha unidade que eu tenho amor por ela eu quero aposentar lá eu queria cuidar dos pacientes dos servidores e a história que eu acompanhei com o Fábio na gerência assistencial do Júlia Kubitschek é o mesmo compromisso ele está dedicado ao hospital ele entrou há pouco tempo na presidência da FEMIG e eu acredito que ele não saiba mesmo como eu se eu estivesse aqui representando o hospital e alguém me perguntasse isso eu não sei não sei eu acho que de repente o doutor Carlos que aceitou a secretaria de saúde saiba mais doutor Otto porque eles são o dono do dinheiro são o dono da caneta nós fazemos nos hospitais na fundação uma gestão técnica e quanto menos o político influenciar o político é importante na vida quanto menos ele influenciar quem sabe fazer quem sabe a unidade funcionar quem sabe o que o servidor quanto menos a política atrapalhar melhor deixa o técnico trabalhar tenho certeza que o Fábio sabe isso sabe minúcias da FEMIG mas esse projeto que está para ser implementado ele não sabe ainda como eu não sei estava lá na gestão há dois meses e não sei quero saber também então acho que a gente tem que saber cobrar até para ser mais transparente cobrar de quem pode nos falar isso demonstra muito claro como várias coisas no governo Zema várias coisas no governo Zema muitas coisas eles não sabem agora se eles não sabem e querem construir tem que construir em conjunto com as entidades e com a sociedade isso que a gente espera que isso não venha a reboque obrigado Maria Lúcia Maria Lúcia Marcelos por gentileza gente bom dia bom dia quase boa tarde primeira coisa que eu gostaria de colocar é que nós resistiremos nós não iremos permitir as OAS não não podemos permitir outra coisa que eu queria colocar em relação o que que este governo está fazendo com a FEMIG atualmente a FEMIG está sendo sucateada e acho que ela está sendo sucateada para ser entregue a iniciativa privada e nós precisamos resistir o deputado ele fez uma colocação que eu achei muito pertinente que é em relação a recurso que não falta recurso é como está sendo gasto recurso e em relação a isso eu trouxe um dado aqui interessante que a administração central ela tem um custeio de 32 milhões 962 mil reais a administração central o hospital Galva Veloso tem um custeio de 20 milhões 666 mil reais e aí eu faço a pergunta por que que uma unidade a administração central tem um custeio muito maior do que muitas unidades de pequeno porte e de médio porte na FEMIG é porque está faltando gestão é porque está faltando gestão então na verdade ao invés de buscar essa alternativa mágica que é a OAS por que que não busca uma outra forma tá de racionalizar da racionalidade dos poucos recursos que hoje realmente o governo federal tem colocado na saúde pública e para melhorar a própria gestão da FEMIG e financiar esse recurso e todo mundo aqui colocou com muita pertinência na hora que falta dinheiro o que que vai ser dessas organizações sociais como que vai ser o serviço prestado para a população então na verdade a gente precisa de estar muito mais atento a isso e aí a gente precisa de que cada servidor tenha responsabilidade de resistência olha a FEMIG ela não nasceu nesse governo FEMIG ela vem sendo construída com muitos problemas e com vários problemas e ela vai continuar tendo problema agora o que a gente não pode permitir é o que este governo está fazendo com as unidades assistenciais lá no Galva Veloso está faltando o aparelho de pressão para conferir a pressão do paciente então na verdade está faltando roupa e continua a estrutura da administração central sem ninguém questionar porque que existe essa estrutura então na verdade a gente precisa estar atento chamar a população para essa resistência porque caso contrário quem vai sofrer as consequências não é só o servidor não é o usuário da saúde a FEMIG ela tem uma importância no estado de Minas Gerais muito grande e foi colocado muitas questões que esta gestão está fazendo e que realmente é muito grave foram fazer uma discussão lá no Galva Veloso de fechar a porta de urgência gente isso é sério como que vai ficar a saúde mental sem nenhuma discussão técnica por quê? porque o Zema está achando que gerenciar a saúde pública é gerenciar postos de gasolina gente é muito sério é sério demais Maria Lúcia um minuto o que eu queria colocar gente então só para terminar que as falas todas aqui foram de uma pertinência muito grande isso está sendo feito a toque de caixa isso está sendo feito para ser colocado a guela abaixo para a população sem o governo fazer nenhuma discussão da qualidade que vai ser prestado para a população e nem como será financiado essas OAS então na verdade deputados a responsabilidade de vocês é enorme neste momento que a saúde no estado de Minas Gerais está vivenciando muito obrigado e com a palavra a senhora Keila Ottoni de Souza é técnica de enfermagem do hospital Alberto Cavalcante Boa tarde a todos eu gostaria primeiramente de agradecer ao doutor Carlos Pimenta porque a oportunidade que a gente está tendo aqui a gente não teve na nossa unidade não fomos informados dessas mudanças e quando vamos procurar uma pessoa que possa nos dar essa informação até ontem isso é boato isso é boato então a gente isso está sendo empurrado sim para a gente igual abaixo e gostaria de deixar aqui o meu nome dos meus colegas para que nós não soframos perseguições futuras porque todos aqui presentes sabem que isso pode vir acontecer a minha coordenadora de enfermagem me disse me deu o exemplo porque eu trabalho no setor de endoscopia a princípio o setor de endoscopia do Alberto Cavalcante que é uma unidade a princípio oncológica que no meu na minha ignorância eu acho que vai vir deixar de ser vai ser transferido para o Júlia eu falei com ela mas como que vai fazer a nossa vida está baseado no Alberto como que eles vão mudar a nossa vida de repente vai mudar o setor de endoscopia e nós ela falou assim o exemplo que me deram é o seguinte quando você muda você não leva as mobílias então vocês vão junto nós não podemos aceitar sermos tratados igual mobílias nós somos seres humanos além de tudo e os seres humanos que precisam da gente os nossos pacientes são seres humanos e eles precisam da gente e eles devem ser tratados por seres humanos nós não somos nós não somos mobílias e a gente exige respeito nós não estamos aqui por uma indicação política nós não estamos aqui fazendo favor se a FEMIG vir não deixar de existir a gente arruma outro emprego porque graças a Deus a gente tem saúde e disponibilidade mas e os nossos pacientes como que vão ficar na verdade essas mudanças ocorrem e ninguém sabe ninguém pergunta a um técnico de enfermagem que trabalha lá na ponta como que funciona tem paciente que vai para a porta do Alberto Cavalcante sai da cidade dele duas, três horas da manhã no carro da saúde e fica lá até as 19, 20 horas esperando o carro da saúde buscar ele de volta isso ele sem almoço sem nenhum apoio então antes de fazer essas mudanças tem que perguntar quem está na ponta porque a gente que está na ponta a gente que conhece a realidade no papel é tudo lindo como que vai ficar tudo maravilhoso e o que mais me deixa com medo mais me deixa amedrontada e aqui eu vim assustada e estou saindo mais assustada ainda quando na segunda guerra que eles quiseram implantar os campos de concentração antes de levar todo mundo para lá eles passavam filmes que ia lá ia ser tudo maravilhoso que todo mundo ia viver em paz e nem essa mentira eles estão contando para a gente simplesmente quer pegar a gente colocar no transporte e levar a gente para o campo de concentração sem mostrar o que tem lá sem nem ao menos falar a mentira não lá é maravilhoso e não é não é maravilhoso um minuto queira por favor eu estou aqui representando a minha unidade e os meus colegas e eu não aceito isso tem que ter respeito com a gente estamos sendo desrespeitados e desmoralizados perante a sociedade muito obrigado eu convido a senhora Jussara Duarte Moraes boa tarde a todos eu sou do Alberto Cavalcante sou técnica de enfermagem trabalho na FEMIGA há 16 anos e sou moro na região noroeste há 40 anos eu queria perguntar para vocês o seguinte aonde fica aonde está a obediência aos princípios do SUS porque eu moro naquela região dia 9 Alberto Cavalcante porta de emergência fechada qual que é o plano B para a população da noroeste qual o plano B eu quero saber eu não vou sair daqui sem essa resposta eu preciso avisar o pessoal lá o que vai ser feito como que será onde está a obediência ao SUS gente pelo amor de Deus isso é terrível outra coisa foi passado para nós lá no Alberto Cavalcante que ó vamos fechar a porta mas nós vamos ser excelência em referência oncológica peraí os nossos pacientes merecem merecem e precisam mas aqui de onde vira essa verba algum de vocês não sabe aqui quanto que custa montar uma unidade oncológica a gente sabe unidade oncológica é uma mira de dinheiro ninguém aqui é bobo não a gente sabe disso outra coisa não conhecem a OS muito bem mas conhecem perfeitamente as leis que regem então é só entrar no Google aí e olhar vocês vão ver as leis que regem então não adianta falar com a gente que a nossa ajuda de custo vai permanecer porque nós não somos bobos a gente sabe o que está para acontecer e a região noroeste está pedindo socorro qual de vocês vai resolver aonde está a obediência aos princípios do SUS não mata a gente de vergonha não pelo amor de Deus obrigado nacional contra a privatização de saúde que nasceu em 2011 na verdade e uma das questões centrais para a gente foram os escândalos de corrupção que estavam relacionados com as OS espalhadas pelo país inteiro e aí eu já vou fazer eu vou fazer uma solicitação eu vou fazer uma leitura rápida aqui da conclusão do relatório sobre a implantação das OS no estado de São Paulo é pequenininho mas eu acho que é bom anexar inclusive já que está se fazendo o estudo anexa todos os relatórios e é do tribunal de contas do estado de São Paulo que se anexe todos os todos esses estudos de tribunal de contas pareceres para que esse estudo seja correto o que ficou claro lá na conclusão e aí eu acho que você está estudando vocês já devem conhecer fica claro por exemplo que os custos das OS são mais altos tribunal de contas os doentes ficam mais tempo sozinhos nos leitos a taxa de mortalidade geral é maior e que é uma ampliação da desigualdade salarial entre os trabalhadores enquanto os chefes ganham acima da média os escalões inferiores recebem menos que seus pares dos hospitais geridos pelo estado para ter uma ideia do ponto de vista do resultado econômico os hospitais analisados custam 60 milhões a mais nas OS do que nas gestões diretas e aí para a gente entender 38,52 de menor eficácia caiu um terço da eficácia mais de um terço outro exemplo significativo é o custo do leito por ano das OS em São Paulo 17,60% maior do que os hospitais de administração de ERE então gostaria de pedir que se anexasse já nesse estudo esse relatório a conclusão do tribunal de contas do estado lá de São Paulo isso foi um escândalo na época deu inclusive origem ao nosso fórum em São Paulo o nosso fórum aqui em Minas Gerais nasceu principalmente por causa da privatização da rede hospitalar no processo de privatização do hospital do Varreiro que hoje é um hospital extremamente caro extremamente caro muito menos eficiente e gera uma distorção enorme no sistema aqui em Belo Horizonte porque o dinheiro que era gasto que ia para Odilon Berens e para outra nossa rede hospitalar municipal grande parte está indo para lá para pagar lá não é PPP lá é uma SSA porque a gente tem que ter clareza gente falaram aqui que não é privatização é privatização isso tem nome é privatização porque essa OS ela é ela é do setor privado ela é uma entidade privada que vai gerar o serviço vai gerir o serviço público então é privatização sim igual a todas as outras você tem que pegar os estudos de PPP de OS de OSCIP que estão sendo feitos no país inteiro e aí eu fico muito preocupado com o estudo porque nas conferências de saúde inclusive nessa conferência nacional de saúde na conferência estadual de saúde nessa na anterior e na anterior todas a gente tem aprovado contra todas as formas de privatização da saúde por um SUS 100% público estatal e só para lembrar os deputados que eu tenho certeza que conhecem a legislação com certeza conhecem né porque são deputados fazem leis no SUS não é igual a qualquer outro setor a nossa legislação da constituição da lei 8080 e 8.142 elas dizem que quem vai deliberar sobre a saúde quem vai deliberar quem vai mandar fazer ou não fazer é o povo brasileiro através dos seus conselhos de saúde da conferência de saúde lembrando que a conferência de saúde é o maior fórum participativo e deliberativo do conselho estadual e acabou de ser rezeitado há pouco mais de um mês então não há o que se debater aqui sem ferir a legislação do SUS tá sem querer é lógico tirar a responsabilidade que é muito importante mas tem que respeitar o controle social se vai fazer estudo porque fazer estudo é muito tranquilo eu vou e falo assim ô colega vamos fazer um estudo para a gente fazer viabilizar alguma coisa aí eu aperto os dados espremo torço eles faço umas planilhas bem bonitinhas mostro ali e vai dar tudo certo porque eu pego só as experiências e todas estudo no meu entendimento porque eu defendo a ciência provoca lá o núcleo de saúde coletiva da UFMG que tem vários doutores manda provocar lá qual que é o melhor modelo de saúde hoje no país ou no mundo se é o modelo estatal ou modelo privado esse é o estudo que a gente quer ver porque eu tenho certeza que eu sou especialista em saúde pública que vocês vão saber que todos os processos de privatização nesse país e no mundo estão dando errado são mais caros tem altos índices de mortalidade o pior sistema de saúde o menos eficiente do mundo é o dos Estados Unidos é o mais caro é o mais privado e aí o Obama na época vocês lembram o que eles queriam fazer com o sistema americano aprender com o SUS porque é o nosso SUS que funciona e aí a gente tem que garantir que ele esteja nesse modelo porque o que falta na FEMIG igual foi colocado aqui o que falta na FEMIG é pessoal precisa de discutir aqui nessa casa porque que a lei de responsabilidade fiscal está proibindo a gente gastar os 12% da saúde com contratação de pessoal porque quando eu vou lá ajudar a fazer greve na FEMIG aí tem que deixar 30% aí eu falo assim gente vamos sair aqui um terço vai ficar só um terço senão não pode sair ninguém porque a gente já trabalha com o mínimo aqui dentro e aí não dá pra sair ninguém numa greve o Eric o seu tempo está encerrado e esse auditório aqui só não está mais cheio porque já está reduzido o quadro então vamos discutir aqui nessa casa a lei de responsabilidade fiscal há financiamento através da lei Candir que tem que ser debatido pra colocar o dinheiro no SUS que é onde ele deve estar onde a população precisa obrigado eu convido pra usar da palavra o companheiro e amigo Renato Barros boa tarde a todos e a todas depois da fala do meu companheiro Érico tem muito pouco o que falar acho que é importante que nós possamos que está aqui ressaltando que a FEMIG ao longo da sua existência tem sofrido vários ataques que é mais antigo na FEMIG vai lembrar em 1987 nós fomos chamados com urgência por essa casa né um deputado dessa casa que tinha compromisso com a saúde de um projeto chamado 21 21 21 21 barra 87 aonde eles trabalhavam naquele momento para dissolver toda a FEMIG e algumas unidades caminhar para a privatização eu fiquei atento que o professor Wendel a pergunta que ele fez aqui no início que nos orienta de procedimentos eu entendo que o governo Zema depois desse debate deveria arquivar essa discussão de Oeste e Ossip que não cabe em Minas Gerais o Érico deu um exemplo porque nós corremos lá e fomos apoiar os companheiros do CIN de Saúde de São Paulo quando eles foram lá instituir as OES e nós fomos lá ajudar a debater 21 hospitais foram colocados como OES e os demais 20 outras unidades foram mantidas como entidades públicas e os dados sempre demonstraram as OES ficaram sempre mais caras e o desvio financeiro que vem ocorrendo a nível de país em 2003 eles deram conta depois de um amplo debate nessa casa quando fizeram a lei das OES e nós resistimos ela não foi implantada em Minas Gerais porque em Minas Gerais tem controle social tem uma participação afetiva e nós debatemos vários fóruns o governo anterior pegou as leis existentes como foi dito pelo técnico pegando as experiências que aí existentes e fez uma lei foi feita no governo Pementel ela não foi implantada que nós não deixamos que nós resistimos o que está acontecendo aqui hoje esse debate está sendo colocado eu digo aos companheiros e companheiras os companheiros da rede FEMIC estão de parabéns nós temos que ocupar e resistir e não permitir que isso venha a acontecer a nível de Minas Gerais eu chamaria a atenção do companheiro Ederson nós somos lá do Conselho Estadual de Saúde vamos chamar uma plenária emergencial e vamos debater com a sociedade e vamos ocupar essa casa e eu parabenizo a Comissão de Saúde pela iniciativa vamos ocupar essa casa e vamos resistir e vamos defender o sistema único de saúde e vamos dever ao governo Zema se ele vem para privatizar nós vamos manter o sistema que saia o governo mantenha o interesse maior da sociedade privilégio privatizar a saúde nós não vamos permitir e vou dizer direitos dos trabalhadores estou com a lei aqui na mão não assegura nenhum direito trabalhador acaba com a carreira contrata pessoal e os salários são diferenciados está escrito no artigo 79 que foi citado aqui não assegura nada e é por isso que nós temos que ocupar essa casa e agradeço a comissão de saúde estaremos juntos e unidos na forma de chamar a plenária e chamar a sociedade e fazer um amplo debate em defesa do sistema único de saúde mineiro obrigado Renato bom passado essa fase errada essa fase eu quero reafirmar a predisposição da presidência da comissão da comissão de saúde em montar esse grupo de trabalho eu pediria já ao secretário Otton que designasse um funcionário da CEPLAG para poder estar presente sempre ao secretário Carlos Eduard também que designasse um funcionário da secretaria de saúde e nós vamos entrar em entendimento Renato Carlos para que a gente possa sentar aqui e fazer um grupo de trabalho vamos analisar a lei que foi aprovada a lei está aqui ela foi aprovada em agosto tem um ano que ela foi aprovada foi aprovada com voto pera ela autoriza eu não estou falando que ela vai ser implantada porque não cabe a mim eu não sou governador eu sou deputado então eu estou na mesma situação de vocês então ela foi aprovada em agosto por unanimidade da casa por votos de todos os partidos de todos os deputados presentes então vamos analisar a lei autorizativa vamos analisar as propostas vamos analisar o que foi aqui discutido amplamente discutido e depois num segundo momento a comissão eu doutor Wilson que é o nosso vice-presidente nós voltaremos a nos reunir para a gente poder discutir o que foi está certo Renato? fica bom assim? ótimo então está bom então eu passo a palavra neste momento para as suas considerações finais ao secretário doutor Otton um minuto é sobre essa proposta então parece que vai sair como uma proposta oficial aqui da comissão né? da construir essa comissão eu só queria fazer uma retificação então pois não para que a gente pudesse então até concordar com ela ela vai ser oficializada cara isso sim mas eu queria que pudesse o seguinte adendo que enquanto a comissão estiver estudando ou discutindo que pare o processo da implementação porque também a gente sentar para discutir enquanto isso eles estão fazendo não adianta de nada nós não queremos entender a lei nós queremos debater aquilo que o senhor falou no início da sessão propostas para resolver o problema da FEMIG eles estão apresentando a OES e nós queremos estar apresentando outras também então a condição que propusemos é isso se fizesse assim mesmo você é uma pessoa que tem experiência tem uma participação é inteligente participativo você sabe que eu não posso impedir o poder executivo de avançar mas eu posso marcar esse primeiro encontro agora para princípio de setembro e nós vamos fazer dessa maneira então eu não posso falar não ô Carlos Eduardo você fica quieto aí não isso não cabe a mim eu não tenho essa ingerência no poder executivo mas nós vamos nós vamos reunir semana que vem vou convidar os atores todos eles para que a gente possa sentar e começar a fazer a discussão mas o senhor pode propor para os secretários levarem ao governador isso o senhor está proposto para o senhor o senhor resolve não posso fazer isso então nós estamos propondo que antes de iniciar o trabalho da comissão que os secretários levem ao governador a proposta de parar o processo o secretário está escutando Carlos então está ótimo gostaria que eles manifestassem muito bem com a palavra agora o secretário doutor Otto gente eu garantir a fala de todos quero também garantir a fala do secretário para que vocês possam ouvi-lo nas suas considerações finais deputado Carlos Pimenta obrigado pelo convite pela oportunidade deputado professor Cleiton obrigado também pelo convite conforme a gente havia discutido na Assembleia Fiscaliza gostaria de fazer algumas considerações bom desde o início desse ano a CEPLAG a Secretaria da Saúde mas principalmente a CEPLAG a gente tem bem fazendo estudos com o intuito de conhecer como foi a implantação em outros estados e municípios da gestão proece de forma a construir aqui um modelo que incorporasse as melhores práticas aprendendo com os erros e acertos que aconteceram ao longo do tempo nesses outros estados e municípios de tal forma que a gente pudesse corrigir os problemas que foram o que aconteceu nesses outros estados o modelo que a gente quer fazer aqui ainda não está pronto e vai ser sempre debatido com todos os envolvidos durante esse processo de amadurecimento importante dizer que essa audiência pública é mais um momento de debate e que o governo está sempre aberto ao diálogo como mostrou o Eduardo o modelo de OS ele vem sendo amplamente adotado no país e acredito que ele é amplamente adotado porque produz resultados a título de exemplo assim como foi mostrado um exemplo infeliz em São Paulo a avaliação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina demonstra que dos sete melhores hospitais estaduais seis são geridos por OS gente por favor sabemos sabemos que todo processo de mudança gera insegurança mas volta a reiterar que nenhum servidor será prejudicado caso se concretiza a implantação do modelo avaliações de desempenho promoções e progressões serão mantidas as GF serão mantidas e não haverá nenhuma redução salarial conforme a sugestão do deputado Carlos Pimenta nós vamos indicar as pessoas da CEPLAG para participar dessa próxima reunião finalmente só para fechar as considerações em face de tudo que foi dito vi aí as pessoas da ASTENG do SIN de Saúde de outras associações estão sempre vigilantes na questão da saúde eu me pergunto aonde vocês estavam em 2017 e 2018 quando as contas da saúde com os fornecedores com os hospitais ficaram abertas em 7 bilhões de reais e o caos na saúde foi instalado em Minas Gerais fazendo movimento como é que vocês como vocês não viram isso sabe por que falta por favor vamos escutar gente sabe por que tem gente que fala o que quer e não quer ouvir também não pode ser dessa maneira sabe por que falta sabe por que falta sabe por que está faltando medicamentos papel na FEMIG é porque nós estamos pagando a conta de 2017 que não foi paga que não foi paga que não foi paga pelo governo passado eu não sei por que nesta época vocês ficaram em silêncio eu ouvi aqui eu ouvi aqui a recomendação sobre cuidado com a corrupção nas OS eu ouvi aqui a recomendação sobre cuidados com corrupção nas OS eu acho até engraçado ouvir essa recomendação das pessoas que apoiaram esse último governo nesses últimos quatro anos que teve um governador aqui que tinha que fugir da polícia federal e aqui ninguém falou nada é muito engraçado todos aqui ficaram calados nesses últimos quatro anos pode vaiar pode vaiar pode vaiar mas mas gente por favor por favor não me obriguem a encerrar a reunião sem que a gente possa ter o curso normal peraí eu vou para o barato eu pediria ao secretário eu pediria ao secretário por gentileza por gentileza eu pediria ao secretário que concluisse a sua fala até o momento nós evitamos partir para o campo político porque tem muita coisa que aconteceu errada no passado mas eu por dever de consciência eu quero dizer ao secretário que valorosos funcionários da FEMIG estiveram presentes na comissão de saúde um momento um momento um momento não precisa de aplausos não eu era presidente sofri fui esfoliado vivo pelo desgoverno do Pimentel mas vocês estiveram aqui altivos e presentes então agora eu gostaria que da mesma forma que vocês falaram e nós escutamos o secretário escutou que ele terminasse a sua fala porque ele veio se disposto tem quatro horas que está aqui e não fugiu do debate um momento um momento se vocês quiserem partir para o campo do embate eu vou encerrar a reunião então eu gostaria que vocês tivessem a paciência que vocês garantissem vocês garantissem a fala do secretário como ele garantiu também a fala de vocês por gentileza está certo? pois não secretário continue então finalmente da onde vai vir o dinheiro para pagar as OS é de uma melhor administração de uma administração séria correta do recurso público do recurso público que é o recurso de todos que não é recurso de nenhum partido nem de uma pessoa porque aqui a gente leva a sério o dinheiro de todos obrigado muito bem com a palavra o secretário de saúde doutor Carlos Eduardo para suas considerações finais depois eu vou passar para o proponente do requerimento professor Cleito e vou encerrar a nossa sessão por favor começamos tão bem a sessão está ótima a reunião está ótima vai trazer resultados nós vamos dar seguimento o que foi aqui discutido e vamos ter a paciência porque educação eu sei que vocês têm vamos ter a paciência para a gente terminar a nossa reunião por favor doutor Carlos boa tarde o que eu tenho a falar aqui depois de ouvir todas as manifestações são poucas palavras mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso um gente é que o Estado está apertado demais e para chegar nesse nível não foi fácil foi muito descontrole durante muitos anos e eu não quero saber qual ano que foi foram muitos anos a FEMIG que nós assumimos ela tinha 430 milhões de déficit é por isso que ninguém entregava roupa de cama ninguém entregava outras coisas por outro lado eu queria chamar a atenção de uma coisa que é minha função enquanto gestor da saúde é que os terninhos da FEMIG devem ser usados dentro da FEMIG está faltando terninho então peço que vocês não saiam com o terninho dos hospitais isso é uma outra coisa que é importante porque isso faz parte da atividade do servidor dentro da FEMIG nós estamos fazendo um trabalho muito sério e eu no início da minha fala eu falei que a gente precisava compatibilizar os três interesses que era o interesse do cidadão que era o interesse do servidor e que era o interesse do Estado o interesse do Estado é prover saúde dentro de um caos em algum momento aí falaram que o secretário não fez nada eu não sei se vocês estão acompanhando mas quando eu cheguei aqui não se pagava urgência e emergência há meses e os hospitais estavam todos fechando na minha sala lá era três hospitais por dia e hoje nós estamos pagando mensalmente o valor devido da urgência e emergência então isso daí eu acho que é importante vocês entenderem outra coisa é que não se pagava remédio as farmácias estavam com 20% de abastecimento porque a Secretaria de Saúde não tinha a respeitabilidade e a moral para que os fornecedores confiassem no secretário hoje nós acabamos de passar de 80% de fornecimento que para nós já é praticamente a plenitude isso já significa que não haverá desabastecimento nos medicamentos que são de responsabilidade do Estado então isso é uma outra coisa para quem não fez nada parece que alguma coisa foi feita no sentido de se modificar a lei 8666 isso não cabe a mim não cabe ao Estado de Minas se é uma lei federal então tem que ser tratado em Brasília quando a gente fala de atendimento região fechar uma porta de pronto-socorro nós não somos imprudentes e olha que não passou por mim porque isso não é da Secretaria de Saúde nós somos sérios nós somos gestores sim e não é pouco não eu acho que quando se fala sobre gestão de saúde eu queria muito saber sobre gestores porque eu tenho um currículo razoável sou funcionário público e deixei a minha casa para vir aqui tentando fazer uma coisa séria e eu não vou deixar de fazer coisa séria não tá é uma outra coisa que é importante o deputado Carlos Pimenta falou que a gente propõe uma reunião e eu acho que nós devemos fazer um grupo sim para esclarecer aos servidores que isso na minha visão de servidor público da FEMIG tão quanto vocês eu acho que isso ao invés de ser uma coisa para ser combatida de ser politizada é uma oportunidade de nós buscarmos uma qualidade de serviço em que a gente atenda a tempo e a hora o cidadão que está ali deitado sofrendo né porque quando em algum momento eles falaram aqui é sobre o alicate do ortopedista hoje do jeito que a legislação está e eu vim lá do hospital e participava disso para eu comprar um tomógrafo e comprar um alicate é a mesma dificuldade vocês entenderam alguma coisa tem que mudar fazer mais do mesmo o resultado vai ser o de sempre 434 milhões de déficit operacional né o custo leito da FEMIG custo leito é o seguinte tudo que se gasta com a FEMIG dividido pelo número de leitos que tem eu vou ter um custo no mês é de 57 mil reais esse valor ele está no nível do Einstein tá ou seja é um custo muito alto para o cidadão nós que somos funcionários servidores públicos a gente é servidor público do estado que nos paga mas nós somos cidadão que pagamos muito imposto para o estado nos pagar então o estado correto probo que diminui o gasto da gestão pública vai ter um impacto grande na nossa vida que vai ser reduzir os impostos nós vamos ficar com mais dinheiro no nosso bolso para poder gastar com o que a gente quer então assim dentro desse contexto eu estou aberto a gente discutir sobre a participação do funcionalismo nas OS eu não quero que haja prejuízo para o funcionalismo a minha participação dentro disso será nesse sentido nós temos que discutir item a item mas a minha participação é isso eu entendo que o funcionalismo público ele entrou há anos com uma promessa e um estado sério ele cumpre promessa que é diferente do que nós vimos durante vários e vários anos no Brasil tá se depender de mim a única coisa que eu tenho para oferecer é a palavra tá certo é isso que eu venho vindo o deputado sabe todos que estiveram comigo eu falo se eu for cumprir eu cumpro se eu não for eu falo que não vou participar das reuniões aqui nós vamos ter representantes da secretaria com esse objetivo e eu volto a falar eu entendo enquanto secretário que isso ao invés de ser um problema é uma oportunidade de melhoria de condição de trabalho para todos nós muito obrigado eu posso agradecer a palavra neste momento ao deputado professor Cleito para suas considerações finais seu presidente doutor Carlos Pimenta primeiro parabenizá-lo pela condução dessa audiência também agradecer a presença de todos aqueles que vieram dos diversos lugares do nosso estado Barbacena Três Corações aqui da região metropolitana tem algum outro lugar que eu esqueci Djubá Betim queria agradecer mesmo a presença porque quando nós fizemos essa proposta de discussão dessa audiência vou dizer para vocês eu não sou da área de saúde sou da área da educação mas eu tenho lutado para preservar uma convicção pessoal como historiador eu tenho lutado nessa casa para que aquilo que faz parte da nossa história seja também preservado e a FEMIG ela tem uma história nesse estado uma história de bons serviços prestados na nossa população e cito aqui como citei a minha fala inicial a unidade da FEMIG em Três Corações antiga colônia Santa Fé que hoje é um centro de excelência em tratamento de feridas se não o melhor do Brasil mas está entre os melhores centros de excelência estou trazendo uma situação micro para falar que nós temos vários outros centros de excelência que estão ligados diretamente também a FEMIG quero pedir desculpas por não ter ficado o tempo todo aqui tive que me ausentar porque nós tínhamos também no plenário hoje uma importante votação de uma PEC proposta pelo nosso presidente que também afeta diretamente a vida de todos os mineiros de todas as mineiras inclusive dos senhores e das senhoras que são servidores mas eu queria dizer que a vinda de vocês a essa casa ela não foi em vão porque nós demos início a uma série de debates eu tenho certeza que isso deve acontecer para que também estejamos atentos e que aquilo que é proposta da transferência de gestão para as OS que seja mais debatido que seja mais discutido que não fique aqui apenas nessa audiência queria dizer ao Ederson que nós trouxemos o debate para essa casa Ederson para que nós chamássemos a atenção também de outros deputados chamássemos a atenção dessa casa legislativa para que ela também entre nessa discussão mas acabei também de propor aqui um requerimento para essa comissão de saúde pela falta de quórum ela vai ter que ser aprovada na próxima reunião ordinária onde diz assim o requerimento deputado que subscreve encaminha a Secretaria de Estado Planejamento e Gestão CEPLAG e a Secretaria Estadual de Saúde em Belo Horizonte pedido de providências para que somente se inicie o processo de contratação de organizações sociais para a gestão das unidades da rede FEMIG após discussão e aprovação pelo Conselho Estadual de Saúde entregar ao senhor eu acredito eu acredito no diálogo a política como um espaço de diálogo durante a campanha o atual governador ele criminalizou a política e criminalizou a classe política ele tem revisto as suas posições porque quando se criminaliza a política eu sempre digo isso quando você corta a cabeça de girondinos e jacobinos o que sobra é uma alternativa bonapartista e uma alternativa bonapartista é uma alternativa ditatorial autoritária impositiva que é o que nós não queremos que aconteça nesse caso por isso mais uma vez quero chamar as duas secretarias essa comissão que está sendo formada a participação dos senhores e das senhoras para que o diálogo não se encerre aqui nessa audiência e queria encerrar a minha fala pegando o gancho do Érico eu acabo de vir de uma viagem oficial pela assembleia representando a assembleia no México o presidente do México Juan López Obrador ele tem hoje 84% de aprovação dos mexicanos e a política que ele está propondo é exatamente ao contrário da política que está sendo proposta hoje tanto pelo governo federal quanto pelo governo estadual uma política de valorização do Estado dos servidores do Estado principalmente no que diz respeito à área da saúde massacrada vilipendiada desestruturada tanto lá quanto na Argentina e nós vimos então o que isso levou e principalmente o resultado nas urnas que aconteceu no México e o que vai acontecer na Argentina nos próximos meses por isso a proposta de mais debates de mais discussões agradecendo os senhores e as senhoras e acima de tudo o senhor presidente por ter aceitado essa proposta e tão brilhantemente conduzido essa reunião da comissão nessa manhã muito obrigado muito bem eu quero encerrando essa reunião eu quero dizer que meu coração está aberto aqui para que a gente possa tirar o melhor proveito possível se há um respeito que eu tenho é pelo funcionário público o funcionário que dedica a sua vida o funcionário que está ali principalmente na área da saúde eu sou médico sou formado há 40 anos para uma escola pública que é a Unimontes lá em Montes Claros estou na comissão de saúde pela terceira vez presidindo essa comissão de saúde e sempre procuro estabelecer o espaço para que a gente possa dialogar principalmente em situações em que vai impactar profundamente a vida de milhares de pessoas então o que eu vi aqui hoje para mim é normal é claro eu vi pessoas brigando pela instituição que ela trabalha a vida toda que ela ama que ela quer melhorar que ela quer ver valorizada e nós não estamos vendo isso em governos em governos nós estamos na saúde pública gente a saúde pública de Minas Gerais talvez seja uma das piores entre todos os estados do nosso país nós estamos devendo o estado deve aos hospitais aos municípios a fornecedores dois orçamentos anuais da saúde são mais de 8 bilhões de reais e é por isso que eu vejo que o esforço que o Carlos Eduardo está fazendo quando ele entrou eu falei está chegando mais um ali que veio da iniciativa privada vai propor medidas milagrosas e não é assim que se faz o Carlos ele tem feito um trabalho muito consciente muito tranquilo uma pessoa que quando ele tem dificuldade ele me liga oh Carlos vamos discutir esse assunto e tal isso é uma construção nós não vamos construir uma saúde uma saída para a saúde do nosso estado tomando posições de cima para baixo vocês são importantes veja bem o hospital que era um hospital da Femiga o hospital Clemente Farias de Montes Claros que hoje a Luísa conhece bem hoje é um hospital universitário naquela ocasião nossa as pessoas quando iam para esse hospital sentia medo primeiro porque era parte hospital psiquiátrico e parte para poder tratar tuberculose hoje transformou nos melhores hospitais de Minas Gerais 100% público com o que? com envolvimento com respeito e eu quero que todos os hospitais da Femiga sejam hospitais operantes quantos usuários que precisam que dependem vai para o Alberto Cavalcante vai para o João XXIII mas nós vamos lutar para que possa ser um hospital que venha atender a população então eu quero ao terminar a nossa reunião agradecer a presença de cada um dos senhores agradecer as nossas autoridades renovar os meus compromissos de confiança no presidente da Femiga que está aqui recém-empoçado humilde e teve e teve a humildade reconhecer e falar peraí deixa eu tomar pé também mas nós temos uma lei que garante direitos que não vai ser aviltada nós temos a palavra do secretário e nós temos principalmente a luta e a presença de vocês então nós vamos fazer essa reunião vamos construir essa comissão e podem ter certeza de que nós faremos o possível para que o melhor modelo seja implantado em Montes Claros respeitando vocês e beneficiando os milhares de usuários que estão aí jogados ao léu e morrendo nas cenas dos nossos hospitais agradeço a presidência de vocês e cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece aos parlamentares convidados ao público convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra essa memorável audiência pública muito obrigado muito obrigado